novos trechos ferroviários. O encaminhamento sobre esta legislação foi discutido pelo secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, que diz que com esta lei estadual o Estado estará preparado para os passos seguintes, com a possibilidade de autorizar concessões. Estamos trabalhando porque estivemos em Brasília conversando com a NTT a respeito disso e sabemos agora que na medida em que nós tivermos uma legislação própria em Santa Catarina sobre ferrovias, nós vamos poder também figurar como poder concedente. Eu estou conversando com o governador Jorginho Mello sobre isso e nós vamos avançar nesse sentido. Durante a audiência na NTT, o Estado também demonstrou interesse em solicitar a delegação de trechos ferroviários existentes caso a atual concessão não seja renovada. A agenda em Brasília também teve uma reunião na Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários e outra na Infra S.A. Os membros da Secretaria apresentaram os projetos que estão em andamento, visando futuras parcerias e a integração dos projetos catarinenses no Planejamento Nacional de Expansão da Malha Ferroviária. De Florianópolis, Marcos Cassettari. E assim vamos ficando por aqui nessa terça-feira, sempre com oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário. Um abraço, bom dia e até lá! A Força do Campo De segunda a sexta, às seis horas da manhã Leve para a sua obra a veda concreto da QVERS Alves Freios e Molas Contamos com serviços especializados como Suspensão, freios, válvulas de ar, serviços de tornearia em geral, com um diferencial, alinhamento de eixo de hélice de barco de pesca, equipamentos de agricultura, serviços hidráulicos como troca de pistões. Possuímos também veículo para eventual socorro. Entre em contato conosco. Fale com o Rodrigo Bom dia para você ligado aqui na programação da Rádio Aranguã FM Passando para dar um recado muito especial. Meu amigo, minha amiga, você que ainda não aproveitou a nossa super promoção da sono e bem-estar Atenção, últimos dias para você comprar um colchão ortopédico, um colchão magnético, um colchão infravermelho longo, um colchão com 30 centímetros de altura, mais a base de brinde, dois travesseiros e pagar 185 reais por mês, está barato demais. Atenção, você que está com aquela dor na coluna, dor nas costas, não aguenta mais acordar com aquela sonorência porque você não dormiu bem à noite, seu colchão está uma marinha mole, está uma canoa, dores nas pernas, câmeras, formigamentos, colchão terapêutico, colchão com magnetismo, colchão com infravermelho longo, é um colchão anti-acre, anti-alérgico, antibacteriano. Você vai pagar 18 parcelas de 185 reais, direto com a fábrica, 185 reais por mês para ter um colchão linha premium de casal, mas aproveite, ligue agora, mande WhatsApp, 48, para quem está no Rio Grande do Sul, 999574092, 999574092, está barato demais, repita, é um colchão de casal, 30 de altura, mais a base de brinde, dois travesseiros, 185 reais por mês, gente, aproveite, 48, 999574092, são os últimos dias da nossa super promoção, aproveite! Rádio Araranguá, 95.5. A etiqueta laranja do Giasse tem sempre as melhores ofertas, fique de olho! Ofertas válidas para esta segunda e terça, fralda Pampers Premium Care, 65,98, Kitox, shampoo mais condicionador, 370 ml, amigo Giasse paga, 30,90, homem pó, sanitize e higieniza, 2,200, 24,90, pão Vic Bold do forno, 100% nutrição, 500 gramas, 9,98, margarina delícia, 500 gramas, exceto o Supreme, amigo Giasse paga, 6,98. Vem pro Giasse! Economize com saúde! Com a Carteira de Saúde Amesc, você tem descontos nas melhores clínicas e profissionais da saúde de toda a região. Carteira de Saúde Amesc, na Caetano Lumer 170, no centro de Araranguá. Fone Watts, 3524-5448. Agora em Araranguá, uma nova opção em serviços mecânicos, Oficina Mecânica Urbanus. Rádio Araranguá, 75 anos. Sintonia de Verdade. Dê Bem Tintas, o lugar completo pra você. Informa a próxima atração. A seguir, dia a dia. Rádio Araranguá, Sintonia de Verdade. Pensou em comprar tintas? Pensou em Dê Bem Tintas do Balneário Arroio do Silva? A única loja especializada em tintas domiciliar da cidade. Tem a linha completa da Resi Color, Renner e Tinsu, além de Subinil e Osmo Color. Os melhores preços e condições da região é na Dê Bem Tintas. No Balneário Arroio do Silva, na Avenida Santa Catarina, frente Antiga Prefeitura. Agora com filial em Araranguá. Na Avenida Coronel João Fernandes, próximo ao cartório eleitoral. Na Uru Sanguinha. Fone 3526-1004 ou WhatsApp 99928-8542. De Bem Tintas, o lugar completo pra você. Não tenha pressa em sua vida, mas tenha rumo. Demorar é diferente de se perder. A informação. A opinião. Está no ar, dia a dia. Sete horas com pontualidade. Sete horas desta manhã de terça-feira, dia 2 de abril de 2024. Uma terça-feira que já começa com o sol brilhando aqui no extremo sul de Santa Catarina. O céu não está tão azul de brigadeiro porque tem algumas nuvenzinhas brancas no céu. Mas começamos esta terça-feira com tempo bom aqui na região sul. E os modelos estão apontando que nós hoje vamos, não vamos chegar a 30 graus. Vai estar um pouquinho mais tranquilo em relação ao calor. Mas ainda vai ser um dia quente e abafado, podendo ocorrer, como ocorreu ontem, no meio da noite ali, né? Ou chuvas ocasionais. Amanhã, quarta-feira, os modelos mostram tempo bom com algumas nuvens. Quinta também, tempo bom. Sexta também, tempo bom. Sábado também. Então, até domingo. Por enquanto, os modelos apontam uma possibilidade pequena de chuva aí na sexta-feira. E os termômetros começam a baixar gradativamente, né? Por exemplo, amanhã, 27, máxima de 27. Quinta ainda sobe um pouco, 31, mas sexta volta para 27. No sábado, máximo 26. Domingo, máximo 25. E aí, segunda, começa a baixar. Vai alternar um pouco ainda. Mas, aos poucos, a temperatura vai baixando. Só que, normal, né? Bem normal. Esse é o veranico de março, né? Já terminou, estamos em abril. Mas eles sempre deixam um rastro para trás, um rabo para trás ali. Mas, em seguida, já a temperatura vai começar a modificar. Vamos aos destaques desta edição. Começando, como sempre, pelo setor da segurança pública, a área policial e pelo esporte. Jair, o senhor, bom dia. Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, na polícia, destaque para baixo a prisão pelo trato de drogas, realizada pela Polícia Militar. Ontem, no começo da tarde, no Jardim das Avenidas, uma jovem, uma mulher de, pelo menos, indianos, estava traficando aproximadamente 15 dias, segundo o relato dela. Foi presa com pelo menos 40 gramas de crack, 60 gramas de cocaína. A polícia também apreendeu uma munição de calibre 22. Enfim, a mulher acabou presa e encaminhada, então, encaminhada até a central de polícia aqui em Araranguá. Nós tivemos também um fato inusitado ontem. Um agricultor foi atacado por uma vaca. Isso em uma propriedade rural, no distrito de Ercilo Luz. Isso aconteceu ontem, no finalzinho da tarde, por volta de 18 horas. O homem foi socorrido pela equipe do Saer Saraçu, pelo serviço aeromédico. Tinha perdido já os movimentos dos braços e das pernas. Um trauma muito forte, possivelmente, na coluna. E ele foi removido às pressas, então, para o Hospital São José, em Criciúma. Além disso... Uma vaca, né? É uma vaca. É uma vaca que atacou, portanto, o cidadão que trabalhava, um homem de 34 anos que trabalhava na propriedade. No distrito de Ercilo Luz. Um acidente de trabalho, né? Um acidente de trabalho. Eu já passei algumas vezes por essa propriedade. Pelas imagens, inclusive, do Saer Saraçu. Dá para perceber onde foi, aproximadamente, o ataque desse animal. Além disso, nós tivemos também um trabalho desempenhado também pela Polícia Militar. Para também pela Brigada Militar Gaúcha, o Exército Brasileiro, Polícia Civil dos dois estados. É a chamada Operação Fronteiras e Divisas Seguras, no extremo sul catarinense, que envolve um grande número de policiais com muita troca de informação, com serviço de inteligência, exatamente para diminuir a incidência de criminalidade nos dois estados e também nas fronteiras de alguns países aqui do Cone Sul. Viu, Saulo? É, são movimentos aí da área policial, de ontem para hoje. De ontem para hoje. De ontem para hoje, os principais destaques da área da polícia aí. No futebol. No futebol, hoje tem Libertadores da América. Tem, tem Libertadores. Tem gente aí que vai para o controle remoto. É verdade. Na sua americana. É, sua americana. Pois é. E um detalhe interessante, uma premiação realmente, mais uma vez, milionária, a premiação da Libertadores é superior à UEFA, né? A toda poderosa. É, a Champions League. Então, superior. Você vê que realmente é uma competição. É mesmo? É, é superior. É superior. Rapaz, onde é que está saindo essa grana toda? Pois é, eu acho que a Confederação Sul-Americana tem trabalhado bastante, né? Tem arrecadado bem, né? Tem, tem arrecadado bem. Você vê como é que é, né? Bom, falando das estreias hoje, então, Saulo, o Flamengo pega milionários. Hoje, na Colômbia, na altitude, né? Dezenove horas, sete horas da noite. É, o teu Grêmio pega o The Strongest também, é, na Bolívia. Altitude também, vinte e uma horas. O jogo do Flamengo é às sete, o Grêmio é às nove. Também hoje tem, é, Cobressal e Barcelona, do Equador. É, também confirmando pra hoje, Deportivo Tátira e River Plate, que estreia na competição, o River, portanto, que já é campeão, já conquistou quatro títulos. É, também hoje tem o Universitário e LDU de Quito. Amanhã, então, o Machpato Estudiantes da Argentina, também amanhã, Nacional e Libertá. Amanhã, o Botafogo estreia já na fase de grupos, então, ele que passou pela Prelibertadores contra o Rúnior. Dezenove horas, é, sete horas da noite. Colocó, Luiz Serro Portem, também, amanhã. É, São Lourenço e Palmeiras, também, amanhã. Vinte e um e trinta, também, vinte e um e trinta, no mesmo horário. O Fluminense joga fora contra o Alianza de Lima. Então, o Fluminense estreia fora, em Lima, no Peru, e o Palmeiras estreia contra o São Lourenço, na Argentina. Também, é, falando de estreias, o Atlético Mineiro só estreia na quinta-feira. O Atlético pega, então, o Caracas, na Venezuela, também na quinta. Tem Rosário e Pearol do Uruguai, Palestino e Bolívar, e Liverpool, Independiente, Nervale. Já o São Paulo, também, é bom lembrar, estreia na quinta-feira contra o Tadieles, na Argentina. O Grêmio, hoje, foi com o time totalmente reserva, gurizada, né? Pois é. Aí, claro, tem a final do Gauchão. É, tem, priorizou a... O Inter foi completo, né? É. Pro jogo deles, né? Sim. Foi, né? Completo. Pois é. Não tem o que decidir. Não. Então, tá mais tranquilo, mais a Cavaleiro. O Grêmio, não. Tem uma decisão de Gauchão, né? Isso. No sábado. É, precisão do título estadual. É. O Juventude vai descansar a semana toda. O Grêmio, não. Tem esse jogo hoje, ainda. É. Aí, o Renato remanejou, né? Levou a gurizada, levou os reservas e nenhum titular vai. É. Faz parte, né? É, porque o jogo é... É, porque o jogo é decisivo, né? Aliás, não é pré-libertadores, é grupo, né? É grupo. É já, o Grêmio já entrou, não foi que não, né? Entrou nos grupos já, né? Quem classifica foi o segundo campeão, foi o vice-campeão brasileiro, então, entrou nos grupos. Então, não há tempo de recuperar depois, se perder o jogo, né? É. Mas eu acho que... O problema maior é a altitude, né? É, a dificuldade maior é a altitude. A minha é complicada. Complica muito para os times brasileiros, né, Saulo? Mas quem sabe se essa gurizada corra mais também, depende muito da... Pois é, mas a altitude, ela é diferente, ela... É. De pessoa para pessoa. Muda muito. Eu acho que nem dá para, por exemplo, escalar o time, vai ter que ver quem é que não sentiu. É. É, tem que fazer... Eu estava ouvindo ontem o Pedro Ernesto Bernardinho, da Rádio Camucha, falando... Sim. Que teve um dia que ele foi e transmitiu um jogo desses aí, lá em cima, e acordou no hotel com o travesseiro totalmente sanguatado. Ah, é. Verdade. Sangue do nariz saiu. Em muitos casos tem sangramento da rádio. Sentiu e sentiu muito a altitude, né? Muda, muda muito, né? Então, acho que a escalação do Grêmio deve ser o seguinte, vamos ver que está respirando bem, está tudo tranquilo, vai todo o jogo. Está aguentando mais, então é... Não, mas ele joga mais do que... Não, 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 não. Mas hoje... Ele sentiu mais, não dá. Hoje ele aguenta mais. É mais ou menos por aí. É, é. O caso do Flamengo é a mesma coisa. A velocidade da bola é diferente? Muda, muda completamente. Tudo diferente. É, eu acho que até o peso da própria bola, claro que o peso é o mesmo, mas eu acho que na altitude ela muda também, né? Porque a bola tem um comportamento diferente nessa aula. Sim, sim. Então, muda muita coisa. A gente sabe o quanto é difícil para as equipes brasileiras, né? É. É o caso do Grêmio e do Flamengo que enfrentam essa, a tal altitude. Então, é dois times, né? É o time de lá e a altitude. E outra informação de ontem é que o Abate pode aplicar o jogo final aí do Campeonato catarinense, só que ele tem um jogo fora. Isso. E aí, estávamos estudando para ver se dá tempo de chegar ou não. Para ver se ele consegue conciliar, né? No princípio, a Federação Catarinense pode colocar o nosso árbitro. Nosso grande árbitro. Nosso árbitro aqui. Que vive um momento, graças a Deus, maravilhoso, né, Sal? Torcer por ele. Com certeza, né? Com certeza. Bem por aí. Espetacular. E tomara que continue assim, o árbitro FIFA. É, o árbitro FIFA. Ah, Timético. É. Turico de Araranguá. É, e quem sabe amanhã e depois, habitando a Copa do Mundo, né? Então. É. Vamos dentro. Está indo bem. Está indo bem. É bem por aí. Está indo bem. Tomara que continue assim, né? Vamos torcer para quem é daqui, né? É, ele é competente, ele é trabalhador, ele é aplicado, ele é disciplinado, ele tem todas as qualidades, né? E o juiz de futebol, o árbitro de futebol, ele tem uma preparação física igual ou melhor do que o jogador de futebol. Às vezes, é. Porque ele tem que correr com os dois clubes, né? O tempo inteiro. Um ataque ele tem que ir, outro ataque ele tem que ir. Vai e volta o tempo inteiro. Exatamente. Então, o juiz corre bastante, parece que não, né? Corre mais do que um jogador. Muitas vezes mais do que um jogador. Porque o jogador faz um ataque, respira, tá? Respira, é posicionamento e tal. O árbitro, não, tem que ir. O zagueiro fica mais plantado, meio campo corre menos, o ataque corre mais. O Criciúma que encaminhou, acho que, o título, o jogo fora, estava 2x0, tomou um gol de pênalti, 2x1. É. Em casa deve resolver. É o que se espera, né? Não tem almoço grátis, não tem nada ganho. Não, não pode sentar na bola, né? Tem que realmente... Sentar na bola é ótimo. Esses caras que sentavam na bola para provocar. Tu te lembra? É. A gente viu isso no futebol, né? Isso dava cada roda de mão na cara. Ô, rapaz, o senhor pensa... No tempo de guri. Nossa senhora. O cara vinha e sentava na bola durante o jogo. Rapaz. Era a provocação. A bola era a única coisa que não era chutada. Nossa senhora. Era chute na canela. Não era chutado mesmo. É, coisas aí de louco. Tem conversa. É. Mas é fato, né? É fato. Então tem... O Cristina deu um grande passo. Porque o importante são os três pontos nessa aula. E agora é manter. Se não der até para ganhar, mesmo que seja em casa, claro que a gente torce para que o Cristina ganhe. Mas se não der, se empatar, o importante é o título. Sim. Porque a gente pensa sempre mais adiante, acho que é mais ou menos por aí, né? É verdade. Enfim, mas é interessante, né? É, e a final se repete, né? Uma final se repete no ano passado, só que o Cristina decidiu fora e agora decide em casa contra o mesmo Brusque, né? Isso é fato. É, de novo, né? De novo, mesma... Uma reedição da final de 2023 no campeonato catarinense, né? Exatamente. E o Cristina foi campeão da outra vez, né? Isso, exatamente. Vamos ver. Vamos ver como é que vai o tigre aí. Vamos, tigre. Pode vacilar agora, né? É. É a final. É. É isso? É isso aí. Muito bem, o Jair, o senhor volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia e a uma da tarde tem as esportivas. Outros destaques desta edição. Santa Catarina recebeu 2,9 milhões de turistas entre dezembro de 2023 e março de 2024. O número superou as estimativas que previam 2,8 milhões de visitantes. Prazo para inscrição de projetos governamentais no Fundo da Infância e Adolescência de Santa Catarina foi prorrogado e segue até o próximo dia 11 de abril. O valor do edital para os órgãos governamentais é de 20 milhões. Acontece hoje a abertura da programação do aniversário de Araranguá. A programação do Araranguá em festa, 144 anos, tem, a partir das 8 horas, acolhida dos expositores e tem show nacional com Alceu Valença, que já está em Araranguá, no Morro dos Conventos. Fórum de Segurança de Araranguá realizou ontem mais uma reunião e avaliou positivamente a ação em que fizeram abordagens dos moradores de rua e também dos drogados. E é essa ação que deve continuar. Araranguá é o primeiro município da região da Mesc a receber novamente o certificado no mapa do turismo brasileiro pela categoria C. Alguns projetos que já haviam dado entrada na Câmara de Vereadores de Araranguá vindos do Executivo, alguns erros foram apontados na casa, retornaram ontem em forma de substitutivo e foram aprovados. Um deles, com uma emenda do vereador Paulinho e do vereador Tubinho. Na sessão de ontem, também, as contas de 2022 da administração do prefeito César e do Vicitano foram aprovadas pela unanimidade dos vereadores. O vereador Samuel Duarte Nunes aprovou a moção em que pede ao governador do Estado, Jorginho Melo, e a Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e demais deputados estaduais, a convocação dos aprovados nos concursos da Polícia Militar de Santa Catarina. Aliás, durante a discussão dessa moção, houve várias manifestações em plenário aprovando a moção, vereadores querendo assinar e também críticas ao governador do Estado, Jorginho Melo. Vereador Diego Pires apresentou uma moção de apelo considerando a importância do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens de Aranaguá e que foi reprovada pelos vereadores. O vereador Jorginho foi o único que se manifestou dizendo que votaria contra porque se tratava de uma moção em que a Câmara se posicionava e ele entende que isso não seria bom. Na verdade, foi para a votação e acabou sendo reprovada esta moção do vereador Diego Pires. O nosso portal da Rádio Aranaguá está trazendo como destaque que o agricultor é atacado por vaca no distrito de Erciro Luz e fica gravemente ferido. O 9º BPM firma parceria para tratamentos terapêuticos com a Associação de Pais e Amigos dos Autistas da região Carbonífera. Polícia Militar participa de Operação Fronteiras e Divisas Seguras no Extremo Sul. Bom, em nível estadual, o portal NSC Total diz que Santa Catarina tem três regiões com lotação máxima dos leitos de UTI adulto. Portal ND+, frio ou calor? Como fica o tempo no início de abril em Santa Catarina, a partir de quinta-feira, a previsão de que o tempo comece a virar. Em nível nacional, o Correio Brasileiro está trazendo como destaque mais médicos ampliação em regiões sem saúde básica. Relator do caso Moro vota contra a cassação. Gasolina vai a R$ 6,00 no Distrito Federal após aumento. O Jornal O Estado de São Paulo está trazendo como destaque nesta terça-feira. Se abrir aqui a gente consegue. Ah, agora foi. Pacheco esvazia MP da reuneração com impacto de R$ 10 bilhões. O presidente do Senado deixa caducar trecho sobre alíquota de municípios que pode significar perda de arrecadação. O Estado de São Paulo, após apagões, governo age para cancelar contrato com da Enel em São Paulo. Pasta de Minas e Energia questiona a Enel sobre obediência às regras. Aliás, isso aí é uma vergonheira, né? São Paulo está com problema. O Rio Grande do Sul, então, nem se fala. Essa tal de ser equatorial é um fiasco. É uma pouca vergonha. Gente com 10 dias sem energia. E ontem, um dos diretores disse que leva cinco anos aí para resolver isso. Nem sempre privatizar é a solução, né? Nem sempre, né? Nem sempre. O Globo Rio de Janeiro está abrindo manchete. O governo determina processo contra a Enel por quedas de luz em São Paulo. A ação é defendida por Tarcísio e Nunes, mas analistas são céticos sobre motivos para a rescisão da concessão. E o Jornal Zero Hora de Porto Alegre está trazendo como manchete. Piratini deve enviar nesta semana projeto prevendo aumento de ICMS. Isso aí também está gerando polêmica no Rio Grande do Sul, porque aumentando a alíquota do ICMS aumenta tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Desde alimento, combust, tudo, tudo, tudo. Aí é uma coisa terrível para a economia. Também chama aqui o começo da jornada do Tetra sobre o Grêmio, hoje na Libertadores, né? O Grêmio, se for campeão, é tri, né? Será Tetra, como o Brasil é campeão mundial, né? O início pelo Bi, falando aqui do Internacional na Sul-Americana. São os principais destaques desta terça-feira, que está apenas começando. Sete horas e dezoito minutos, sete e dezoito. Para você interagir com a nossa programação nesta terça-feira, você tem várias opções. Uma delas é o facebook.com.br rádio Araranguá, isso mesmo. É muito simples, qualquer parte do Brasil e do mundo. Ontem o Eduardo, o Dudu, filho aqui do Zico do Caveira, estávamos ouvindo na Lituânia. Qualquer um, meu filho, estávamos ouvindo na Lituânia, sabe o que é isso? É, muita gente nos ouve e nos acompanha fora do Brasil. Então, você pode nos acompanhar por aqui e deixar ali o seu recado, né? Está aqui o Giovanni Cordeiro, bom dia. O Luciano Oliveira da Silva. O João Acácio, bom dia. Lauro Gonçalves Machado, bom dia. César Soares, Patrick Rodrigues, Vanderlei Constante, Gerson Cruz. Parabéns, Araranguá, pelo seu aniversário. O Assis João Macial, bom dia. Estamos ligados na Rádio Araranguá, pessoal do restaurante da Cleusa. Sou André Abreu, Geraldo Cordeiro, Matilde Ferreira, Juliana Silva. A Ju, esteve lá em casa ontem, vendendo o plano de assistência familiar Santa Terezinha, né? Um abraço à Juliana. A Gorete Amaral, também com a gente aqui. Lourdes de Souza, bom dia. O Zé Pura, ótima terça-feira. Hoje temos Inter na Sul-Americana. Não estão na Liberta, né? Não estão na Liberta. Liberta não é assim, né? Está certo? É um grupo mais seleto, certo? Lourdes de Souza, bom dia. Fleck Milchus, bom dia, amigos. Boa semana a todos. Parabéns amanhã. Vai para a nossa querida Araranguá. Isso aí, Fleck. Aniversário da nossa querida cidade, né? Gássia Varenca, bom dia de novo. Hoje tem o nosso Grêmio. É, hoje tem o nosso Grêmio. Hoje tem Alceu Valença. Varenca, hoje tem Alceu Valença. Aqui, de graça, né? Bota aí. Queres mais ou está barato? Pronto, tem aí o nosso Alceu Valença. Hoje, no Araranguá em festa, né? 144 anos abrindo essa grande festa aí, né? Bom dia para o Mazinho Silva. Bom dia para o doutor Fábio Estevão Machado. Hoje temos Alceu Valença. Show imperdível. É, e depois tem Sapibanda ainda. E esse Carlos Roberto vira aqui um picareta. Já ocultei aqui, não adianta. Ele volta de novo. Não colaborem com isso. Isso aqui é um picareta. Já denunciei. Não adianta o Facebook. Não adianta, não. Sei lá. Então, esse pedido de ajuda aqui. Não ajudem. Não é daqui. É picaretagem isso aqui, tá bom? Zedinei Assis, bom dia. Bom dia para o Gerson Cruz. Bom dia para o João Viana Matheus. Zé Verano e Batista. O pessoal da Fruteira Tropical Gaivota. Cida Alves. O Fabiano Bento. Grande Fabiano Bento. Um abraço. Eunice Farias. Terezinha Santana Maia. Sandra da Silva. Claudete Velho Ferreira. Zélia Crescêncio. Marcelo e a Rosano. Valdeci. Valdeci voltou três vezes aqui, Valdeci. Eu peço. As pessoas colocam. Aí eu fico repetindo a mesma coisa. Coloca uma vez só aqui na live. Não coloquem mais do que uma. A hora que der a gente lê, tá bom? E tem outros aqui que às vezes colocam também duas, três vezes. Aí eu perco. Eu acabo não citando outros que colocaram uma só vez aqui na live, tá bom? Estou fazendo esse pedido mais uma vez a vocês, tá bom? São muitas pessoas com a gente. Daqui a pouco a gente continua aqui. Tem o nosso WhatsApp também, 489-8808-4667. João Polícia, Arroi do Silva presente. Bom dia. Cabo Meirense, bom dia, imortal. Não está normal esse meu neto Enzo. Ah, com a camisa do Grêmio. Ele é que está normal. Valeu, Enzo. Gremista, tricolor. Bom dia, Saulo e ouvintes. Ontem passando na lina 447 em frente ao Rei dos Pneus, Coab. Nem pintaram e já está cheia de buracos. Para toda obra pública tem técnico isso e daquilo, né? Licitação e tá, né? Minha pergunta e afirmação ao mesmo tempo é por que a obra pública é sempre cheia de percalços e problemas? Ô, Guilherme Meirinho, é pior do que tu está pensando. Eu tenho um vídeo aqui do Ademir Honorato que eu não tive tempo de colocar no ar ainda. Ele falando para mim do que eles estão fazendo lá na 285, de Timber do Sul até a BR-101. Ele mostrou o microasfalto que vão colocar e o que vão fazer aqui. E aí, eles vão terminar lá primeiro. Olha o tempo que vai levar isso. De Vim de Timber do Sul a BR-101, passando por Turvio e Irmo, para depois voltar para cá. E me explicou que aquele buraco ali, esses buracos aí, eles serão recortados. Mas por que não fizeram isso antes? Estou perdendo a fé no Ademir Honorato, hein? Me desculpa, hein? Estou perdendo a fé, hein? Não é por aí o caminho, né? Por que que não começaram e terminaram a obra aqui, ó? Foram para lá para 285? Será que é porque o prefeito Evandro e o prefeito César não apoiaram o Jorginho Melo? Vamos deixar por último aqui, Ademir? E esse negócio do buraco não tem justificativa. Não tem. Asfalto novo foi colocado em cima. Não tem justificativa. Não vai querer me convencer porque não vai. Não adianta. Ora, se o buraco abriu, porque não foi bem feito o remendo. E agora vão abrir de novo, fazer tudo, quer dizer... E as máquinas estavam aqui. Saíram daqui, foram para lá. E agora vão voltar só quando terminar até a BR-101. Acho que nem para a Festa do Peixe, viu, Guilherme Merim? Nem para a Festa do Peixe. Cadê os nossos olhinhos de gato? Que o governador ia vir e tal, não veio. Nem veio o governador, nem teve olhinho de gato, nem terminaram nada. Foram embora. Isso é desorganização, isso é desrespeito com a nossa região e com a nossa SC447 aqui. Não gostei, não. Não gostei. Bom dia para o meu amigo Tucamaia. Bom dia também aqui para o Johnny, mecânico. Lá de Maracajá. Joelso Fogaça. A Sofia também está aqui. O Ziegfried Germano Wagner. Bom dia, o Jair Cândido. Arroio do Silva. Patrick Urbano também com a gente. Bom dia também aqui para o Carlinhos. Para a Rita de Cássia da Colorinha. Bom dia. Feliz aniversário, véspera de feriado municipal. Doutor Marco Aurélio Franklin também com a gente aqui. Enfim, muitas pessoas aqui também no nosso WhatsApp, né? 35240137 é o nosso velho e bom telefone, que ainda toca. www.radiouraranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, dá uma espiada. Tem sempre novas e importantes informações para você no nosso portal. Você também pode nos acompanhar no nosso Instagram, no YouTube da Rádio Aranguá. Sua televisão ligada à rede mundial de computadores. Vai lá. Entre YouTube e Rádio Aranguá. Programa dia a dia. Nós estaremos na televisão da sua casa também. E claro, né, gente? A esmagadora maioria da nossa audiência é no rádio 95.5, a nossa Rádio Aranguá FM. Muito obrigado pela sua audiência no seu velho e bom radinho de pilha. Você leva para onde você vai dentro da sua casa. Tem gente que pendura na cerca e vai cortar grama e está sempre acompanhando, né? No rádio do seu carro, levando seus filhos para o colégio, indo para o trabalho. Seja lá o que você está fazendo, passando aqui pela nossa região, muito obrigado. É um privilégio estar com vocês todas as manhãs, entrando nas suas casas, entrando nos seus rádios, enfim. Até na televisão da sua casa, ele está chique, né? Até na televisão da sua casa a gente pode entrar também. Quando você clica ali e quer nos ouvir, quer nos assistir, isso é um privilégio. Obrigado. Nosso trabalho é feito sempre com muito respeito, com muito carinho a todos vocês. Hoje aqui no programa, vamos dar sequência à ouvida dos partidos políticos de Araranguá e a situação dos partidos. Já ontem ouvimos o PSD, ouvimos o União Brasil e hoje vamos ouvir o Partido dos Trabalhadores. Estará aqui o Osair da Silva, o Banha, para falar lá sobre o PT. O Jair Anastácio saiu do partido, foi para o PSD. E uma das alegações é que o partido está com dificuldade de formar uma chapa de pré-candidatos a vereador com densidade eleitoral para fazer um vereador. Dificuldade na legenda. E vamos ouvir o Banha sobre isso, se isso procede, enfim. E como é que está o Partido dos Trabalhadores em relação às eleições municipais. E hoje aqui no programa também, todas as informações sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que teve discussões, polêmicas e críticas, aprovação das contas de 2022 da Administração Municipal de Araranguá, entre outros projetos importantes que foram discutidos e aprovados pelos senhores vereadores. Aqui no programa você ainda tem o comentário do jornalista Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. O Jair Silva nos traz informações de polícia e o Diego Macan, as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin Vitor e vamos trabalhar. Sete horas e vinte e sete minutos. O dia começa com a informação de que Santa Catarina recebeu 2,9 milhões de turistas entre dezembro do ano passado e março deste ano 2024. Este número superou as estimativas que eram de 2,8 milhões de visitantes. Este dado está no balanço da Operação Estação Verão, apresentado ontem, no primeiro de abril, com a presença do governador do estado, Jorginho Melo, e ainda trouxe informações de áreas como saúde, segurança pública e economia durante a temporada. O governador Jorginho Melo frisa que o compromisso do estado é trazer turistas o ano todo para Santa Catarina e que divulgar os dados da operação que foca no turismo do nosso estado também. E diz que vai realizar esse padrão de atendimento em todas as estações e quer que cada vez mais os turistas venham e visitem o nosso estado, não só no verão, mas em qualquer estação. O secretário de Turismo, Evandro Neiva, comenta que os números positivos em relação ao turismo catarinense, enfatizando os mais de 2,9 milhões que visitaram Santa Catarina durante a Estação Verão. A Operação Estação Verão, segundo a sua avaliação, foi um sucesso. E o prazo para inscrição de projetos governamentais no Fundo da Infância e Adolescência de Santa Catarina foi prorrogado e segue até o próximo dia 11 de abril. O valor do edital para os órgãos governamentais é de 20 milhões. Os editais do FIA de Santa Catarina vão possibilitar que dezenas de entidades da sociedade civil e órgãos governamentais executem projetos em áreas como educação, saúde, cultura, esporte e proteção social, entre outras, para crianças e adolescentes que vivem aqui no estado. Acontece hoje a abertura da programação do aniversário de Araranguá. Programação do Araranguá em festa, 144 anos. Às 8 horas, a acolhida aos expositores, 17h50, a abertura dos portões. 18 horas, show com o DJ Jaques. 19 horas, show de Juliano Coruja e banda. Às 20 horas, show com mistura fina. 21h30, acontece o cerimonial de abertura, com a presença do prefeito César do Visitano e demais autoridades. 22 horas, show nacional com Alceu Valença. E fechando a noite de hoje, show com o sapo e banda Alvorrai. É a programação para hoje no Araranguá em festa. Lembrando que amanhã é feriado municipal pelo aniversário da cidade e das avenidas. O nosso programa será apresentado ao vivo, lá da festa, nos estandes da prefeitura, na verdade, nesta grande festa que está começando na noite de hoje. E, de graça, lembrando que também o transporte urbano na cidade de Alaranguá, o transporte coletivo urbano, é gratuito e estará à disposição de quem precisar para ir aos shows. O Fórum de Segurança de Alaranguá realizou ontem mais uma reunião. O encontro, a ação, recomeço foi avaliada pelas entidades que integram este fórum, que consideraram a ação um sucesso. O grupo também foi ampliado com a participação de representantes de algumas igrejas da cidade. Como o fórum é permanente, as reuniões seguem acontecendo semanalmente. A reunião desta segunda-feira serviu para alinhar novas ações que deverão ser realizadas nas próximas semanas. E que são de suma importância para a gente manter controlado essa questão de pedintes e drogados na nossa cidade. Alaranguá é o primeiro município da região da Mesca a receber novamente o certificado do mapa do turismo brasileiro pela categoria C. Pelo mapa, os municípios são categorizados no intuito de identificar o desempenho da economia no setor dos municípios a partir de cinco categorias, A, B, C, D e E. Sendo que na categoria C, Alaranguá poderá buscar juntamente ao Ministério do Turismo até R$ 500 mil para novos projetos turísticos. Alguns projetos que já estavam, haviam dado entrada na Câmara de Vereadores de Araranguá, vindo do Executivo, mas com alguns erros apontados na Casa, retornaram ontem em forma de substitutivo e foram aprovados. Foi o caso do substitutivo ao projeto que dispõe sobre a revisão de zoneamento, uso e ocupação do solo no município de Araranguá. Este teve uma emenda dos vereadores Tubinho e Paulinho, aprovada a emenda que aumenta em dois pisos os prédios a serem construídos a partir de então. Foram aprovados ainda os substitutivos aos projetos que dispõe sobre a revisão do Código de Obras de Araranguá e de outras providências. O que dispõe sobre a revisão do Código de Posturas e o que dispõe sobre a revisão do parcelamento do solo no município de Araranguá. Na sessão de ontem também, as contas de 2022 da administração do prefeito César e do Vicitano foram aprovadas pelos vereadores. As contas vieram no Tribunal de Contas do Estado com parecer pela aprovação, mesmo parecer da Comissão de Finanças, Contas, Orçamentos e Tributação da própria Câmara de Vereadores de Araranguá. Já o vereador Samuel Duarte Nunes aprovou uma moção em que pede ao governador do Estado, do Jorginho Mello e ao Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e demais deputados estaduais, a convocação dos aprovados no concurso da Polícia Militar de Santa Catarina. O vereador justificou a moção com o fato de ter participado da reunião com empresários do setor de transporte de cargas em que ouviu das Polícias Civil e Militar sobre falta de efetivo. O vereador quer que o efetivo, principalmente da Polícia Militar, que tem concurso e tem aprovados, que não foram chamados, que eles sejam efetivamente chamados e colocados à disposição da população. Durante a discussão da moção, houve várias manifestações em plenário aprovando a moção e vereadores que aceitaram o convite do vereador Samuca para assinar esse pedido. Nas manifestações, citações de que o governador tem faltado com os municípios da nossa região, mesmo com uma arrecadação recorde que só perde para o Estado de São Paulo, conforme observou o vereador Neno Fontoura, que foi um dos que se manifestaram. Já o vereador Diego Pires apresentou uma moção de apelo, considerando a importância do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens em Araranguá ser um marco histórico e cultural que preserva a memória e identidade do povo araranguense. Na moção, o vereador posicionava praticamente a Câmara em favor de que a Igreja revesse sua posição de reformar sem preservar a história do prédio. O vereador leu a moção em plenário e pediu votos pela aprovação. Moção de apelo, considerando a importância do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens em Araranguá ser um marco histórico e cultural que preserva a memória e identidade do povo araranguense. No seguinte termo, a proposta de reforma ameaça alterar significativamente sua arquitetura original, o que pode resultar na perda irreparável desse patrimônio. A fé em Nossa Senhora Mãe dos Homens faz parte da história de Araranguá desde a sua fundação e a atual construção está identificada desde 1957. Esse patrimônio, ao longo dos anos, tem sido um símbolo de fé e união para a comunidade local. Sua arquitetura única reflete muitas das nossas construções históricas já demolidas. Além disso, preservar monumentos históricos não é apenas uma questão estética ou sentimental. Também tem um valor econômico, cidade com patrimônios culturais bem preservados tende a atrair mais turistas gerando renda local. O vereador Jorginho foi o único a se manifestar e a afirmar que votaria contra a moção, por entender se tratar de uma situação a ser resolvida pela igreja e que a casa não tinha que se posicionar. Mas ele foi seguido por outros vereadores e a moção de autoria do vereador Diego Pires foi rejeitada com os votos contrários dos vereadores de Irã, Douglas, Lena, Neno, Paulinho, Tubinho e Tico. Na verdade, o grande problema da moção é que ela praticamente, praticamente não, ela posicionava a Câmara. E aí os vereadores entenderam que não seria realmente recomendável. Ouvir as partes, tudo bem, não há problema nenhum. Ouvir quem é a favor e quem é contra a reforma, tudo tranquilo. Mas o problema é posicionar. A Câmara não tem que se posicionar em relação a uma questão que é da igreja, que a igreja tem que resolver. Já disse isso várias vezes aqui. E as discussões têm que ficar lá. Posição de Câmara através de uma moção? Bom, aí é uma outra história. Vereadores entenderam, a maioria deles, e isso é democrático, de que a Câmara não tem que se posicionar. E que teria, evidentemente, que deixar isso para que a igreja resolvesse. Em todo caso, é algo que continua sendo discutido. Temos a posição da igreja, que não vai recuar, vai fazer a reforma. E temos um grupo que está contra a reforma. Ouvir as partes, tudo bem. Posição em relação a isso da Câmara, eu entendo também não ser recomendável. Deixe as partes sentarem e entender que é preciso encontrar equilíbrio, mesmo quando se é contra e quando se é a favor. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Câmara do Câmara, em todo caso, é a Câmara. Câmara do Câmara do Câmara. Dia a dia. Patrocínio Loja Ramagi. Lojas Adelino. Estofados Santa Helena. Unimed. Abimar Supermercados. De Maza Volkswagen. APV. Raibel. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp. 999-150-433. Graduação. Multienesc. Cada dia, uma nova experiência. Comercial Calece, Casa e Construção, Sicred, Funerária Santa Terezinha, Oral Sim, Construtora Lox e Seven, Internet que Funciona. Nissan Kicks Active 2024, a partir de 107.990 e taxa de 0,49, identifica. Y-E 270, Rádio Araranguá FM, 95.5, 75 anos, sintonia de verdade. Atenção, é hora de aproveitar a superação Nissan Vipcar. De 25 a 28 de março, ao trocar o óleo do seu veículo Nissan Flex na Vipcar, você ganha o filtro, lavação e oxisanitização totalmente grátis. E tem mais, receba um bônus de 3 mil reais na troca por um veículo zero quilômetro Nissan. Entre em contato agora mesmo e garanta essa grande oportunidade. Paz ou Trânsito começa por você. A sua vida inteira ficou batalhando Pra ter sua empresa, pra seguir sonhando Conte com o Sicred, não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar Abra uma conta PJ no Sicred. Aqui, o empreendedor conta com soluções de pagamentos, recebimentos e muito mais. Conte com o Sicred, não é só dinheiro É ter com quem contar E aí, oi, você é meu anjo da guarda, não é? Sim, sou eu mesmo. Ué, e não era pra você estar cuidando de mim? Rapaz, no seu trabalho você tem Unimed, não tem? Tem, tem sim. Olha só, a Unimed tem a maior cobertura do sul de Santa Catarina Os dois maiores hospitais da região são Unimed São mais de 500 médicos, a maior rede de laboratórios E é isso? Se no seu trabalho você tem Unimed, você tá protegido Deixa seu anjo da agora descansar, vai Ah, pipoquinha? Aceito É bom demais, hein, é? Adoro E ver, tem isso que dá no céu Na sua empresa tem que ter Unimed No sul de Santa Catarina não tem proteção melhor E agora, a Unimed Criciúma está com 50% de desconto e carência zero pra sua empresa Ligue para 34315909 e aproveite toda essa proteção Unimed Criciúma Rádio Araranguá 95.5 O maior clube de benefícios do sul de Santa Catarina E litoral norte gaúcho, a PV Clube Vem proteção, vem colar, tem mais descontos É a PV Clube Os melhores benefícios são com a PV Clube Vem com a gente, vem com a PV Clube A PV Clube, garantir a sua tranquilidade é o nosso caminho Ligue 0800 344 0344 Ou acesse apvclube.com.br A PV Clube A Carlesse Casa e Construção oferece as melhores tintas pra você renovar E dar mais vida ao seu lar ou sua empresa De 1 a 30 de abril estamos com a campanha Colorindo com a Carlesse São mais de 2 mil cores pra renovar seus ambientes O pagamento é em até 10 vezes sem juros Isso mesmo, 10 vezes sem juros Tudo o que você merece tem na Carlesse Casa e Construção Siga Arroba Comercial Carlesse Lojas Santa Helena, colchões e estofado sob medida Anotem, quem fabrica tem o melhor preço Quer fazer o estofado do seu sonho sob medida? Na Santa Helena tem E com preço direto de fábrica Quer atendimento personalizado? Na Santa Helena tem Você vai andar, vai procurar Mas preço e qualidade igual a Santa Helena Você não vai encontrar Lojas Santa Helena Faça visita e comprove Quem fabrica tem o melhor preço Lojas em Araranguá, Sombrio e Criciúma Saiba mais em lojasantaelena.com.br Frescor e economia você encontra na terça e quarta da feira do Supermoniari Banana caturro, 1 quilo, 3,89 Na família você paga, 3,39 Cenoura, 1 quilo, 7,99 Caqui fuyu ou caqui chocolate, 1 quilo, 9,90 As melhores ofertas da terça e quarta da feira estão te esperando Batata inglesa granel, 1 quilo, 4,99 Pepino salada, 1 quilo, 4,79 Chuchu, 1 quilo, 3,89 Supermoniari, tudo em família Vem! Rádio Araranguá, 75 anos Atenção contribuinte de ERMO Os carnês do IPTU 2024 já estão disponíveis no setor de tributos da Prefeitura Os valores podem ser pagos em cota única Com 9% de desconto, com vencimento da parcela no dia 31 de maio de 2024 Ou em até três vezes a partir desta mesma data Os bairros da área urbana que contribuem são Centro Morro dos Soares, Santana e Garapuvô Secretaria de Administração e Finanças, Prefeitura Municipal de ERMO Você sabia que a Raibel é uma das maiores e mais importantes empresas brasileiras No setor de bombas e motores hidráulicos? E quer a empresa em seu segmento com o maior número de unidades de distribuição e de negócios Nos principais centros do país e em Chicago? E você sabia que essa grande marca é nossa? Porque é daqui Onde tem Brasil, tem Raibel E onde tem Raibel, tem você Você ainda não conhece a melhor e mais moderna internet da sua cidade? Seven Internet Velocidade, eficiência e a exclusiva tecnologia Hyper Desenvolvida para entender suas necessidades de forma inteligente Solucionando tudo sem o famoso Desliga e liga na tomada, senhor Não é só velocidade, é internet que funciona Com planos de até mil mega e o suporte mais gente fina e preparado do local Seven Internet Mande um WhatsApp 048-3526-1234 E bem-vindo ao futuro Notícias em um minuto A Assembleia Legislativa iniciou o repasse de 80 milhões de reais para o governo de Santa Catarina Os recursos doados para o Poder Executivo serão aplicados neste ano em diversos projetos regionais em áreas como saúde e infraestrutura A verba é resultado da economia gerada pela gestão do Parlamento e pelos deputados estaduais no controle das despesas do Legislativo O montante será aplicado em obras e ações indicadas pelas bancadas regionais da Alesc São grupos de parlamentares que se reúnem para encaminhar soluções para as principais demandas de cada região catarinense A iniciativa representa a consolidação de uma nova frente de atuação do Parlamento na prestação de serviços públicos e no atendimento das prioridades da população Assembleia Legislativa Presente na sua vida Momento Justiça Você sabia que pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do imposto de renda devido em prol de programas de proteção a crianças e adolescentes? Basta fazer a opção na hora de declarar o tributo É você mesmo quem decide o destino do recurso Que pode beneficiar projetos aí da sua cidade Saiba mais sobre a campanha Se Renda à Infância e como participar no site do Tribunal de Justiça Acesse tjcc.jus.br Ótica Miguel Ótica Miguel Ótica Miguel Ótica Miguel Ótica Miguel Para Ótica Miguel Pensou em Ótica? Ótica Miguel Produtos de qualidade e promoção de verdade Ótica Miguel A mais moderna do Brasil Seu problema é a vista? Nossos óculos são a prazo Ótica Miguel Garanga Rádio Araranguá Sintonia de verdade As Lojas Ramagem estão repletas de novidades em confecção, calçado e enxoval para o inverno 2024 Vem conferir! E tem mais! Lençol casal avulso 100% algodão só R$ 39,90 Toalha de louça felpuda apenas R$ 6,90 Tudo em até 10 vezes no crediário ou 12 vezes no cartão de crédito Nos acompanha em nossas redes sociais Arroba Lojas Ramagem Lojas Ramagem Uma loja feita pra você Em Araranguá e Balneária Rui do Silva Rádio Araranguá 75 anos Sintonia de verdade De volta com Dia a dia Previsão do tempo Oferecimento Faça já sua matrícula Chame no WhatsApp 999-150-433 Culti Unesc Cada dia uma nova experiência Laboratório Rafael Bife Materiais de Construção 7h47 Ronaldo Coutinho Hoje abertura do Araranguá em festa 144 anos 22 horas Show com Alceu Valença O que é que tu me fala aí do tempo e do vento? Bom dia Bom dia É hoje tá um dia assim Um pouco mais abafado Mas tá indicando aí condições de tempo Por enquanto Bom O vento sul deve entrar no decorrer de hoje Talvez final da manhã pra frente Alguma chance de chuva Com o centro ová da tarde Temperatura não sobe tanto Mas fica abafado Amanhã Quarta e quinta Mas pra tempo bom Fresco de manhã Quente à tarde Passa dos trinta Mas quente na quinta Na sexta Entra o vento sul de novo E pode ter chuva Final da manhã pra frente É uma frente frio que vai passar E no fim de semana Mas pra tempo bom Com condições de temperatura mais amena Dificilmente chove Volta a chover na segunda Daquimateria Ronaldo Poutinho Rádio Araranguá Araranguá 95.5 Olha Nosso mundo está mudando muito rápido Aqui no Laboratório Rafael A gente até gosta disso Afinal Vamos integrando Novas tecnologias de ponta Para cuidar de você Agora Uma coisa é certa Não importa o quanto O mundo se transforme O valor das pessoas O valor de cuidar das pessoas Permanece Aquilo que realmente importa Fica do jeitinho que está E aqui no Laboratório Rafael Você importa No Bife Materiais de Construção Você economiza tempo e dinheiro De verdade Aqui até o atendimento É diferenciado Então Construindo ou reformando O Bife Materiais de Construção Tem que estar presente Na sua obra Venha direto Para o Bife Materiais de Construção Que está sempre melhorando Para dar o melhor Para seus clientes Rodovia Governador Jorge Lacerda Próximo ao Trevo Da Getúlio Jardim das Avenidas Araranguá Fone 3524-0540 O comentário de Alexandre Garcia Oferecimento Cicobi Crediçuca Racli Limpeza Urbana Alcidino Joalheria e Ótica E Gênios Veículos 7h49 Bom dia Alexandre Garcia Bom dia Eu começo hoje Falando de novo Em Covid-19 Aqui o vice-presidente Da República Geraldo Alcim Que é médico Anestesista Está com Covid-19 Eu suponho Que ele não tomou Nenhuma vacina Senão não teria Covid-19 Se houvesse uma vacina Contra Covid-19 Ele teria tomado Não teria Pega a doença Como todas as vacinas Mas tem aí Sei lá Quais são os efeitos Por falar nos efeitos Está na hora De investigar Essas mortes súbitas Agora Uma fisicultora Lá de Brasília Que tinha Na rede social Um encontro De estímulo A atividade física Era formada Em educação física E encontraram O cadáver dela Morreu assim De repente 45 anos No apartamento dela Lamentável Essas coisas Que a gente vê Toda hora Toda hora Bom Vocês sabiam Que a embaixada Da Argentina Na Venezuela Ou seja Em Caracas Está lá sitiada Porque recebeu Alguns perseguidos Políticos De Maduro Gente ligada A candidata Que Maduro Não permitiu Que fosse candidata E que indicou Outra E que também Não permitiu Que Lula Está perdendo A paciência Maduro Já respondeu De forma Mais ou menos Ríspida Para Lula Não sei Por quanto tempo Vai durar Essa Lua de mel Estão dizendo Que o Lula Agora está Com Lua de mel No francês O Macron Talvez tenha Deixado Maduro Porque afinal A França Está pertinho Da Venezuela Também A Guiana Francesa É uma província Ultramarina Da França Mas voltando A Venezuela O Millet Está por conta Com o Maduro Porque o Maduro Está fazendo ameaças Cortou a energia elétrica Da embaixada Da Argentina É uma situação Que se agrava É só o que falta Agora o Maduro Trazer um Desculpem Não falta Ele já trouxe Em relação A Guiana Ele quer invadir a Guiana Por causa do petróleo E agora quer brigar Com a Argentina É muito óbvio O ditador Sempre fez isso E inventam Casos Beles Casos de guerra Para desviar a atenção Foi isso que o Galtieri Fez na Argentina Em relação a Inglaterra Invadindo as Malvinas E obteve O povo argentino O apoiou Ele teve o apoio Argentino Só que foi derrotado Nas Malvinas Ditador é isso Nunca acaba bem Uma ditadura E já que eu estou falando De coisas externas Israel encerrou O ataque É um hospital Lá em Gaza Todo mundo noticiou Onde é que se viu Israel atacando o hospital Pegou 200 terroristas Do Hamas Que estavam obrigados Nesse hospital Eles usam A população palestina Como escudo Como camuflagem Como abrigo Para evitar Que sejam pegos Israel não quis saber Porque afinal É a sobrevivência De Israel Israel atacou Um consulado Do Irã Em Damasco Por quê? Porque estavam se preparando Para matar israelenses Para jogar foguete Em Israel Para planejar Sabotagem em Israel É uma questão De sobrevivência É um direito natural É um direito Que muitas vezes Aqui no Brasil Se discute As pessoas não têm direito De se armar Para se proteger A velhinha de Caxias Sobreviveu Reagiu A um assaltante Muito mais forte Do que ela Porque ela tinha Um revólver velho E usou Essa é a questão E para terminar Só para lamentar É uma vergonha O que está acontecendo Nesse país É vingança Contra Sérgio Moro Porque ele atacou políticos Atacou políticos Como juiz Porque descobriu Malfeitos De políticos Que foram confirmados Por várias instâncias Confirmados Na justiça americana Na justiça suíça Não foi nenhuma perseguição Foi o poder judiciário Agindo O ministério público Agindo Tanto que confessaram Os crimes Fizeram acordos Devolveram dinheiro Pagaram multas Foi um horror O que fizeram Com a Petrobras Que de novo Está perdendo Está o lucro Da Petrobras Afundando Por interferências Políticas De governo Como aconteceu lá atrás Está se repetindo E agora estão se vingando De Sérgio Moro E desprezando votos De milhões De paranaenses Isso é muito grave Abuso do poder econômico Abuso do poder econômico É obrigar A nós Pagadores de impostos A pegarmos Os nossos impostos E sustentarmos Partidos políticos Que nem são Da nossa preferência Pagando Campanha eleitoral E sustentando Sédes Faraônicas Muitas delas Diretórios faraônicos Isso é abuso Do poder econômico Esse Esse julgamento Do Tribunal Regional Eleitoral De Curitiba Vai revelar muita coisa Para o eleitor brasileiro Para o pagador de impostos Do Brasil Para saber Como andam As relações Dentro do Estado Entre o nosso dinheiro De pagadores de impostos E que sustentamos O Estado brasileiro E aqueles que estão Usando O Estado brasileiro Como se fosse De seu próprio patrimônio De Roma Alexandre Garcia Rádio Araranguá 95.5 Gênios veículos Há mais de 20 anos No mercado Que lhe garantem A satisfação E a melhor qualidade Em seminovos Confira Tester 1.6 4x2 2016 De 64.500 Por 63.500 Creta 1.6 2021 De 91.900 Por 89.900 Voyage 1.0 2014 De 28.900 Por 27.900 Venha para Gênios Veículos Ao lado do fórum Em Araranguá Ou acesse Gêniosveículos.com.br Fone 3524 6060 Você sabia que além do mau cheiro e incômodo O lixo que não tem o seu destino correto Pode se tornar um problema de saúde pública Em locais de água parada O mosquito transmissor da dengue e da zika se reproduz Aumentando os riscos para a saúde Um grande acúmulo de lixo pode ser criador de pragas urbanas Como baratas e ratos Por isso, dar a destinação correta ao lixo Evita vários problemas para você, sua família e para a cidade inteira Hack e saneamento Preservar o meio ambiente é o nosso compromisso Você já parou para pensar que aquele livro que está parado em sua casa Pode ser muito útil para alguém? Nós do Cicobi CrediSuca pensamos Por isso, estamos realizando neste mês de abril A Operação Mais Livros Que arrecada livros novos e usados para bibliotecas e escolas da região E você pode nos ajudar nessa Faça sua doação em uma de nossas agências E compartilhe um mundo novo com alguém Cicobi CrediSuca mais que uma escolha financeira Nas horas boas As emoções São as pessoas Dividir momentos Para enxergar o mundo melhor Essa é a hora de curtir a emoção Transformando o sonho lindo E a missão Ao sentir A marca da emoção Voltamos a apresentar Dia a dia Sete horas e cinquenta e sete minutos Sete e cinquenta e sete Bom dia para o Edivar e para a Denise Eletro Fraga também com a gente aqui O Pirulito Agropecuária Bom dia, Saulo Gosto muito como tu defende a nossa cidade És um guerreiro Abraço É, já me incomodei muito com isso, né Pirulito Mas eu vou continuar defendendo a rainha do sul catarinense A terra que me abraçou, né Eu acho que é espetacular Eu me lembro quando eu vim para cá Trazido pelo Evaldo Stopassoli Estava indo para o Paraná, na verdade, né Estava saindo do Eldorado E indo para o Paraná Para Curitiba E daí Não, vem para cá E eu digo Ah, vou dar um tempo aí Mas depois eu vou seguir Minha carreira como narrador de futebol ainda, né E o Evaldo me disse Lá naquele prédio antigo da rádio Quem vem aqui Toma Águia do Rio Não vai mais embora Eu dei risada, né Mas não é que aconteceu mesmo Acabei ficando por aqui E não me arrependo em nada Pode ter certeza Amo essa terra Aranaguá realmente é uma grande cidade E o prefeito César Que me disse numa entrevista Eu gravei isso É um privilégio Morar em Aranaguá O Morro dos Conventos É o quintal da nossa casa, gente Isso não tem preço, né Tranquilo, Pirulito Um abraço Lunato Barbeiro A Isa da Silva Patrício também Doutor André Alves também Tá aqui com a gente Bom dia Júlia Terezinha Guizzi Bom dia Joacir Alexandre Sim, bom dia Saulo Bom dia povo Parabéns para a nossa Aranaguá Nosso prefeito Hoje o show promete Eu vou beber umas geladas Ah, capaz Tu vai fazer isso Não estraga o tempo Hoje é dia de Alceu Valença Sapo e banda Se eu não fosse fazer o programa ao vivo de lá Eu ia ficar pra ver o sapo Mas aí não dá, né Acho que o Sandrinho errou aí Tinha que ter Mistura Fina Sapo E depois o Alceu Valença Aí fechava, né Aí é demais, né Mistura Fina é fantástico também Sapo e banda não tem Olha, é maravilhoso Os nossos artistas aqui são muito bons, gente Muito bons mesmo Espetaculares Fazem shows maravilhosos E o Alceu Valença, claro Ah, esse é o Alceu, né Isso aí não tem Não tem Não tem igual, né Claire Warmeling Bom dia Tânia Luzia Guimarães Dione Antunes Júnior Bailão Mauro Borges Alves Pescador Bom dia, amigão Tudo certo aí no Arroio A Irene Tomás também Bom dia Moisés Fontana Machado Bom dia Se não tratar o borrachão Que tem por baixo Nada será resolvido Pois é, Moisés Mas aí os caras vieram aqui Passaram uma camada de asfalto Já tem buraco É porque não fizeram isso Não trataram É isso aí É isso E aí tiraram as máquinas daqui Da SC447 Levaram pra lá Pra começar de Timber do Sul Até a BR-101 Vou voltar aqui quando? Na Páscoa Na Páscoa do ano que vem Né Eu vou te contar, hein Ronete E o Zendegger Ferreira Bom dia Marilda Vicente A Juscelia Alves Também Deus abençoe todos nós Amém, né O Chiquinho Tá aqui o Homem de Ferro Bom dia, amigo Estou em gravações Com o Comandante Hamilton No SBT em São Paulo Estamos mandando aquele abraço A todos Em Araranguá E no Arroio do Silva A Luana e o Rodrigo também Bom dia para os gremistas Esse bom dia pra mim Então também Rosinalda Lovisom também O Edirio do Santos Albano O Adalto da Silva Pessoal da Merceria 23 horas aí Na Colonia Bom dia A povo Luiz Adams Abate Bom dia Saulo Cabo Merencio Se declara boliviano E se diz Torcedor do The Strongest É claro, né É claro Eu também Se o Internacional jogar Com quem jogar Eu sou O outro time Não tem problema Giovani Cordeiro Bom dia Luciano Oliveira da Silva João Acácio Lauro Gonçalves Machado Cé Soares Pessoas que estão interagindo Conosco aqui no Facebook.com Barra Rádio Araranguá O Evandro Conceição Bom dia Saulo Parabéns Araranguá Parabéns a todos que fazem Essa cidade Um lugar maravilhoso Para nós morarmos Deus abençoe a todos O Padre Hamilton também Isso aí Ih rapaz A dona da pensão Está dizendo que vão ficar Para prestigiar o sapo sim Dorme amanhã à tarde Mas aí é complicado Cinco da manhã tem que levantar Né Dona Cássia Não sei não Vamos ver Vamos ver como é que fica o negócio A não ser que eu abro o programa Às oito Hã? Dá não? Tu segura aí Que eu já conheço tudo aqui Pode Chama o Cotinho Chama o Depois eu só venho De lá para fazer os benzimentos Tá certo? Pode ser? Não? Então tá Mas fazer a tua estreia amanhã Tá certo Flávio Camargo Bom dia Eu sou gaúcho E moro aqui em Araranguá Vinte anos Hoje minha terra Que amo Araranguá Legal Que belo depoimento Flávio Né cara Eu tô a mais que tu aqui Mas também amo essa terra Com certeza João Armendo Cervejinha E a Rosa Maria E Jacinto Machado Bom dia Pessoas que estão interagindo conosco Vamos pro intervalo Vamos lá O João Acórdio da Rosa Bom dia O Zinho Grandezinho Bom dia Radiador Hoje é dia de Grêmio Hoje é dia de Grêmio O Zinho é daqueles gremistas Olha Juntando tu com a casa Você me te contava Você só olha Pensa nos gremistas É O Zinho é outro Ele fala radiador Que uma vez no Sucata Nós fomos jogar Não me lembro se foi na Sapiranga Onde foi E o garçom chegou E disse Ah Tu que é o Saulo Tu que é o Saulo radiador Eu digo É mas antes de ser radiador Eu fui pneu carburador Até chegar radiador Que é radialista na verdade Ele usou A expressão radiador Eu digo É mas antes de ser radiador Eu fui pneu carburador Mas foi fácil chegar radiador Então o Zinho está lembrando disso Aqui um abraço amigo Grande Grandezinho Nosso Sucata Esporte Clube Aí também né Vamos lá Vamos para o intervalo Depois do intervalo Eu falo de política Como é que está o PT O Partido dos Trabalhadores Para as eleições 2024 Em Araranguá Tem pré-lista de candidatos A vereador Vai ter candidato a prefeito Não vai O Banha O Zair da Silva Estará comigo aqui Depois do intervalo O Cicred inteiro Acompanha o campo Com crédito abrindo Os bens assegurando Quando a gente planta Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar, realizar Abre uma conta no Cicred Aqui o produtor rural Conta com crédito Investimentos Seguros e muito mais Com agrotempo inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Olá queridos amigos Aqui quem fala é o Dr. Gustavo Vizinoni Diretor clínico da Oralcim Implantes de Araranguá Hoje eu vim aqui falar sobre um tema muito importante Que é o medo de ir até o dentista Muitos pacientes nos contam No momento da primeira consulta Sobre seus traumas e experiências com o dentista no passado E muitas vezes essas experiências muito desagradáveis Como extrações de vários dentes Sem necessidade E que hoje sofrem com a falta de dentes Mas que possuem medo de realizar o procedimento cirúrgico Como implante dentário para repor os dentes faltantes Gente, não precisa mais ter medo Hoje a odontologia evoluiu de maneira fantástica E nós na Oralcim possuímos todas as ferramentas necessárias Para te proporcionar um tratamento muito tranquilo Seguro e confortável O primeiro passo que você precisa dar É ter uma boa conversa para expor toda essa situação de medo e trauma Para que o dentista possa te tranquilizar E explicar as maneiras como o tratamento irá acontecer Eu tenho certeza que a partir deste momento Conhecendo o profissional que irá te atender Você poderá iniciar o tratamento de maneira muito mais segura Ligue agora mesmo no 3198 1299 E agende já a sua avaliação 3198 1299 Um grande abraço e eu espero por você Oralcim, a sua referência em implantes dentários Tudo que procurar vai encontrar No e-commerce da Adelino Pode apostar O que eu quero O que eu preciso Na palma da mão com a Adelino Online, digital Segurança e com pouco sem sair do quintal Online, vem navegar Possibilidade, preço baixo sem sair do lugar Vem para as lojas Adelino Ponto com ponto BR Lojas Santa Helena, colchões e estofado sob medida Anotem, quem fabrica tem o melhor preço Quer fazer o estofado do seu sonho sob medida? Na Santa Helena tem E com preço direto de fábrica Quer atendimento personalizado? Na Santa Helena tem Você vai andar, vai procurar Mas preço e qualidade igual a Santa Helena Você não vai encontrar Lojas Santa Helena Faça visita e comprove Quem fabrica tem o melhor preço Lojas em Araranguá, Sombrio e Criciúma Saiba mais em lojasantaelena.com.br Rádio Araranguá 75 anos Sintonia de verdade Venha para a Dimasa Volkswagen E confira nossas grandes promoções Polo Highline Valorização do seu usado de até 9 mil reais E parcelamento em até 60 vezes Amarok com desconto de 64 mil reais Condição especial para CNPJ e produtor rural Polo Track 5 mil reais de desconto Entrada e parcelamento em até 60 vezes Nova Saveiro Com desconto de até 16% Saindo por apenas 82.883 reais Condição especial para CNPJ e produtor rural Nivos Com bônus de até 11 mil reais e taxa zero Venha para a Dimasa Volkswagen Araranguá Avenida 7 de setembro Número 900 no centro de Araranguá Paz no trânsito Começa por você Mais compras, mais economia Venha conferir os preços imbatíveis do Corpo Atacadista Ofertas válidas para esta Terça da Carne Fraldinha Masterboy, pedaço, quilo, 25,90 Capa do colchão mole bovino, pedaço, quilo, 24,90 Filé de coxa e sobrecoxa de frango, nato, 1,12,98 Coxa e sobrecoxa com porção dorsal, canção, quilo, 5,98 Linguiça de frango Copacol congelada, 800 gramas, 10,98 Aceitamos diversos cartões Compo Atacadista, mais compras, mais economia Atenção contribuinte de ERMO Os carnês do IPTU 2024 já estão disponíveis no setor de tributos da Prefeitura Os valores podem ser pagos em cota única Com 9% de desconto Com vencimento da parcela no dia 31 de maio de 2024 Ou em até três vezes a partir desta mesma data Os bairros da área urbana que contribuem são Centro, Morro dos Soares, Santana e Garapovô Secretaria de Administração e Finanças Prefeitura Municipal de ERMO São 75 anos de amor incondicional pelo ouvinte que nos acompanha dia a dia E que nos fez chegar até aqui Uma história contada por personagens da vida real Rádio Araranguá, 75 anos Sintonia de verdade Rádio Araranguá, sintonia de verdade O revendedor ainda mais perto de você Conheça a mais nova revenda autorizada Continental de Araranguá Um novo conceito em AutoCenter Venha nos visitar Continental é na Frigo AutoCenter Há mais de 30 anos oferecendo segurança com qualidade Avenida 7 de setembro, 755 Fone 3198-1752 Já ouviu aquele ditado Onde a esmola é demais Até o santo desconfia? Pois é, se uma empresa de internet Aparecer oferecendo câmeras Aplicativos de TV, roteadores e velocidade Abra o olho Só a Seven tem o que realmente importa Ou você vai preferir um serviço mais ou menos Com um brinde que se arruma em qualquer lugar Seven, internet que funciona Sem pegadinhas e letrinhas miúdas Antes de cair em qualquer armadilha E se amarrar em contratos Converse com a gente Mande um WhatsApp para 4835261234 Seven, internet que funciona Você merece o melhor quando se trata da sua saúde E o Hospital Dia Maria Chimite Imas de Criciúma Está aqui para garantir assistência em saúde De qualidade a você Com uma equipe de especialistas altamente qualificados E uma infraestrutura de última geração Oferecemos cuidados médicos de excelência para você e sua família Ligue agora mesmo para marcar sua consulta Que eu vou estar cursando a minha faculdade Realizando o meu sonho Agora chegou sua vez Acesse o site universidadegratuita.sc.gov.br E saiba mais Programa Universidade Gratuita Governo de Santa Catarina As lojas Ramagem estão repletas de novidades em confecção Calçado e enxoval para o inverno 2024 Vem conferir E tem mais Lençol casal avulso 100% algodão Só R$ 39,90 Toalha de louça felpuda Apenas R$ 6,90 Tudo em até 10 vezes no crediário Ou 12 vezes no cartão de crédito Nos acompanhe em nossas redes sociais Arroba Lojas Ramagem Lojas Ramagem Uma loja feita para você Em Araranguá e Balneária Rui do Silva Rádio Araranguá 75 anos Sintonia de verdade Rádio Araranguá 75 anos Sintonia de verdade 8 horas e 12 minutos 8 e 12 Vamos em frente Nas informações e discussões do dia a dia Manhã de terça-feira Bom dia amigo Está aqui o Márcio Eletricista Da MJ Instalações Elétricas Está aqui com a gente Mandando um abraço Um bom dia Também aqui A Valdely Que mandou uma mensagem bonita Aqui né Legal Um abraço Obrigado As manifestações de carinho Os nossos ouvintes aqui São sempre importantes Vamos em frente Bom ontem Eu trouxe aqui no programa Dois partidos políticos A gente vai estar fazendo uma rodada De Conversa com os partidos de Araranguá E preparação Ver como é que estão os partidos Em relação às eleições municipais E Ontem Estivemos aqui integrantes do PSD E também do União Brasil E hoje Quem ocupa esse espaço aqui no programa É o Partido dos Trabalhadores Então O Partido dos Trabalhadores Que Teve a perda aí do Jair Anastácio Que saiu Do partido Foi pro PSD Que esteve ontem aqui também E A dificuldade Segundo o Jair Era de Fazer legenda Que o PT estaria com alguma dificuldade Nessa questão E a proximidade dele também Com o governo municipal Que acabou fazendo com que ele saísse Do Partido dos Trabalhadores Então como é que está o PT Para essas eleições municipais José Liga Silva Banha, presidente Bom dia Bom dia, Saulo Bom dia ao companheiro Geraldo Companheiro de Executiva Bom dia aos ouvintes Da Rádio Araranguá Aqueles que nos assistem também Através Das redes sociais E Bom dia especial A população araranguense E o Geraldo Pessoa O Geraldo da Receita Que eu conhecia de nome Estou conhecendo agora pessoalmente Bom dia Bom dia, Saulo Eu acho que primeiro Parabéns Araranguá Nossa cidade Que eu que sou de fora Cheguei aqui Há quase 30 anos E adotei Para criar nossos filhos Então bom dia A todos os araranguenses E parabéns A nossa cidade E eu obrigado Pela oportunidade De prestar mais um importante Esclarecimento A população de Araranguá Tu adotou E a cidade te adotou também Eu acho que eu fui adotado Essa cidade é muito maravilhosa Muito, muito, muito Espetacular Sem dúvida Bom dia, qual é a situação? Situa a gente aí Em relação a questão do PT Há mesmo essa dificuldade De encontrar pré-candidatos A vereador com densidade eleitoral Para fazer legenda ou não? Saulo O PT Como eu sempre digo aqui Nesses microfones Participa do processo eleitoral Em Araranguá Desde 1988 Com candidaturas a prefeito A vice-vereadores Nós elegemos Os nossos primeiros vereadores Celso e Assida Em 2000 Em todas as eleições Desse período Nós sempre participamos Do processo eleitoral E desde 2000 A gente elege vereador Então eu quero te dizer Saulo E garantir para a população Araranguense O PT não tem dificuldade nenhuma De montar chapa de vereador Que inclusive vai montar A chapa completa E com possibilidade Real Como qualquer outro partido De recuperar Nossa cadeira Na Câmara de Vereadores Dizer que o partido Dos trabalhadores hoje Na verdade Essa é uma narrativa Saulo Que tem se criado Na cidade Para tentar fazer Com que a população Não vote nos candidatos Do PT Alegando que não vai dar legenda Tu sabe que as pessoas Não gostam de votar Em quem não vai se eleger Ou naquele partido Não vai fazer legenda Ouço muito Ah não vou perder o meu voto Não vou perder o meu voto Não é perder o voto Você tem que votar Em quem você acredita Quero garantir para a população Araranguaense Que não tenha nenhuma preocupação Principalmente aqueles Que são leituras da esquerda Do PT Que votam 13 Que não tenham preocupação Nenhuma Porque nós apresentaremos Para a cidade de Araranguá Com essa nova situação Saulo Também é uma outra novidade Que também a gente não pode Deixar de dizer Nós fomos desembarcados Do governo municipal Nós fazíamos parte Do governo municipal Nós entramos Pela porta da frente Na prefeitura municipal De Araranguá Negociando Inclusive conversando Com o prefeito César César Com uma decisão Unânime do Partido dos Trabalhadores Não foi decisão de vereador Foi do Partido dos Trabalhadores Semana passada Nós tivemos a demissão De um dos principais quadros Nós trabalhamos na prefeitura Que era a Eliane Scremin Que é da executiva do PT E a informação Através do MDB Que nós não estaríamos Na coligação Da atual administração Isso também Foi uma outra situação Então nós queremos Informar para a população Que nós estaremos Presentes nas eleições De Araranguá Com candidatura a prefeito Com candidatura a vice E com uma nominata Completa de candidatos A vereadores Para como sempre Contribuir com a cidade E eleger os nossos representantes O Geraldo tem sido apontado Como um possível nome Para a candidatura a prefeito Geraldo É uma situação Que me honra muito Porque ser lembrado Para ser gestor Da nossa cidade Eu acho que isso Honra qualquer Araranguaense Eu tenho dúvidas Nas questões de trabalho Tenho dúvidas Quanto ao momento E a oportunidade também Porque eu ainda tenho Uma vida profissional Bastante ativa Mas o Partido dos Trabalhadores Ele tem uma democracia interna Muito peculiar dele E a eleição tem fases Nós estamos agora Na fase de filiação Que encerra Eu sempre gosto de dizer Que o último dia É sempre a véspera Do último dia Para a gente não Se pega atropelado E tudo se resolve Na última reunião Então podemos Até Então o último dia Para nós É dia 5 de abril Fecha a janela No dia 6 As pessoas Devem estar filiadas No dia 6 de abril Então o último dia É véspera Então até Dia 5 de abril Nós temos Algumas pessoas Se filiando Ao Partido dos Trabalhadores Como Nós Foi fazer um levantamento A gente tem filiações Praticamente todos os meses Porque as filiações Hoje são mais espontâneas Porque há muitos meios Da pessoa se filiar Onde você se filia Até pela internet Então nós temos Encerrado o prazo das filiações Nós temos um processo De democracia interna Na qual a gente escolhe Os candidatos Não será o Geraldo Não será o Banha Não será a Sayonara Não será o O Rodrigo O Rodrigo Me ajuda a lembrar todo mundo Se não a gente apanha lá fora O Rodrigo O Mano do Taques Tem que trazer uma colinha O Alex Barbudo Esse povo todo Que é nosso pré-candidato Então ou seja Então nesse momento A gente espera Primeiramente nós Termos todo o quadro De filiados O partido faz O que a gente chama De encontro municipal A gente tem uma democracia interna Que era muito interessante Em que cada filiado É um voto E esses votos É que definem Vamos ter candidato a prefeito Não vamos ter candidato a prefeito Quem serão os nomes Ou qual será o nome escolhido Então é É prematuro dizer Mas é A gente fica muito honrado De ser lembrado Porque a cidade de Araranguá Ela é especial Para todos nós aqui E o processo político E as eleições É um bom momento Para a cidade É um momento Em que a gente avalia A gestão Em que a gente propõe Coisas novas Para atuar A gestão E para futuras gestões É um momento de debate É um momento importante E a gente sabe Eu até compreendo em parte O vereador Jair Ser candidato é muito difícil Muito difícil mesmo Ou seja Expor o rosto Expor o nome Hora de botar a cara no santinho É uma atividade muito difícil Mas é uma atividade importante E que deve ser estimulada Especialmente para os mais jovens Que nos ouvem A participação política Nos destinos da cidade É algo muito bonito Muito importante E deve honrar todo mundo A gente ainda precisa Passar por um processo De democracia interna E eu preciso pensar Nas questões de trabalho Ou seja Talvez não seja Um momento mais adequado Para o Geraldo Mas nós temos Ótimos nomes Para colocarmos Tem o próprio Banha Que tem muito chão Tem a Sayonara Tem o Da Cruz O Heruval Ou seja Um dos nossos primeiros candidatos Já foi Sempre um bom nome O Gerson Farias Gerson Farias São esses nomes todos Sandro Maciel Que já foi prefeito Pois é O Sandro Pode ser Porque há uma orientação do PT Nesse sentido Que os ex-prefeitos Têm que voltar O Sandro hoje Vive um outro momento Da vida dele Ele está praticamente Em Florianópolis Ele é assessor parlamentar Chefe de gabinete Deputado Sareta Tem participado Das atividades do PT Domingo ainda Presente Na nossa Na nossa reunião Do diretório E tem auxiliado Nos debates E também Na formação Da nossa chapa É sempre um nome Lembrado É como Os nomes Dos outros partidos E aí eu posso citar aqui Vários As pessoas De vez em quando O Instituto Primo Menegala Ainda como pré-candidato Mariano Mariano Enfim O Dau Então o Sandro É sempre lembrado Mas é como diz o Geraldo O nome do Geraldo Continua à disposição Mas o nosso foco agora É o fim do processo De filiação Daqueles e daquelas Que terão possibilidade De ser candidatos Saulo E se me permite Porque a gente falou O nome do Sandro Maciel Então foi uma gestão No município de Araranguá Que seja Com muita responsabilidade Fiscal e social Eu lembro que Lembro que teve uma premiação Se eu não me engano No Tribunal de Contas da União Que colocou a gestão E eu não vou nem citar o nome Porque é um conjunto Sempre que é bem sucedido Ou mal sucedido Numa gestão municipal Mas que colocou a gestão Do governo do PT Naquele momento Entre a melhor gestão Em governança Do sul do país Eu acho que vocês devem Lembrar do prêmio Do Tribunal de Contas Acho que foi Nos dias de 2016 2015 Num período muito difícil Nacionalmente Para o partido A gente tinha uma gestão Muito responsável Em Araranguá E ele estava Entre os cinco melhores Não Não vou dizer ele O governo Estava Entre as cinco Melhores gestões Do país Segundo dados Aferidos pelo Tribunal De Contas da União Naquela época Então é só dizer Que faz bem O PT participar Do processo eleitoral Na cidade Sempre faz bem Por ser um partido Propositivo Só assim Hoje Inicia O Araranguá Em festa Só trocar o nome Na verdade Uma festa criada Na administração Na nossa administração Na administração Do Sandro Maciel Tu lembra do Araranguá? Sim, sim Araranguá 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 Fest Fest Inclusive com atrações Nacionais Como a população Sérgio Reis Sérgio Reis Titãs Trio Parada Dura Já veio naquela época Não lembro Sim, Trio Parada Dura Teodoro Sampaio Ou seja Foi uma festa Que foi Uma festa municipal Criada na administração Do Sandro Que agora apenas Trocaram o nome Mas a roupagem A mesma A dinâmica é a mesma E Araranguá merece E deveria Mas que bom que mantiveram Que bom que mantiveram Que bom que mantiveram Então só pra te dizer Completar isso Que o Geraldo diz Algumas coisas Que a gente realizou Aqui pela cidade O Edilor Silva Bom dia Quero mandar um abraço Ao Geraldo Meu professor de direito Tributário E excelente professor É verdade Foi meu professor Do meu Geraldo Obrigado Edilor Sayonara Araújo Pessoa Bom dia Parabéns ao Geraldo E ao Banha Por estarem falando Em nome do PT de Araranguá Aliás Essa nossa amada cidade Que essa semana Está em festa E é preciso mostrar O quanto o governo federal Está fazendo Pelo nosso estado O Márcio dos Santos Gonçalves Bom dia a todos Especialmente ao meu amigo Banha O Márcio é o assessor Do vereador Zico Sim é verdade O Márcio é gente boa Vereador Paulinho Está mandando um abraço Ao amigo Banha Vereador Paulinho Um abraço Sempre solícito Bom mas então Banha você Claro O que o que dizia Do Partido dos Trabalhadores Eu comentei o seguinte Como é que aconteceu Com o PT Já teve prefeito Teve dois presidentes De câmara Sempre teve vereador E de repente Era uma situação dessa Quer dizer Não é bem isso então Não é bem isso Saulo E se tu perguntar Para todos os partidos Que sentam nessa bancada Todos eles Têm as suas dificuldades Para montar a chapa De vereador É óbvio que quando é Quando tu está no governo É mais fácil montar Porque aparece mais gente Quando tu está no governo De repente com índice bom Com possibilidade De aprovação Melhor ainda Mas mesmo assim Se tu for olhar As chapas Dos próprios partidos Do governo São chapas que estão sendo montadas Com alguns figurões Aqueles que são Destacados Para serem os eleitos E a chapa Tem que ser completada Com outros nomes Que sabe de antemão Que não vão se eleger Mas que estão ali É óbvio Pelo fato de estar no governo Mas se tu pegar Para fora do governo Todos os outros partidos Têm dificuldades também De montar as suas chapas Agora Com o PT tem uma diferença Saulo Aqueles e aquelas Que não tem Nenhuma intenção De ser candidato Num primeiro momento A partir do momento Que a gente diz Olha Nós precisamos Da sua dedicação Da colocação Do seu nome Nesse período Sempre Sempre A militância do PT Independentemente De quem seja Se tem ou não Tem vontade De ser candidato Coloca o seu nome No Santinho Coloca o seu nome Na legenda Exatamente porque Porque nós sentimos A necessidade Saulo E é isso que tem Que ficar claro Para a população Laraguense No PT No PT Saulo Todos nós Que somos candidatos Temos o desejo De se eleger Mas no PT O principal Não é a eleição Individual De um de outro O principal É que o PT Tenha o seu lugar No parlamento E digo por quê Porque o parlamento É o lugar Da diversidade É o lugar Da democracia Ali Está Colocado As várias As diversas Matizes Ideológicas E eu não tenho dúvida Nenhuma Que se a população Laraguense Pegar no seu histórico Desde a eleição Do companheiro Celso Da companheira Cida Até agora Nenhum vereador Do PT Envergonhou O PT Envergonhou a cidade Sempre foram bons Vereadores Debatendo a cidade Mesmo na oposição Saulo Votando naquilo Que era importante Para o nosso município Naquilo que atingia Diretamente a população Então assim Por isso que eu digo Que eu não tenho dúvidas Nenhuma Nós não temos dúvida Nenhuma Agora Eu continuo dizendo Quando alguém Acha que só ele É importante E o que vale É a eleição dele E não a eleição Do projeto partidário Porque nós temos Um projeto partidário Nós temos bandeiras Que nós defendemos Aí por óbvio Talvez não 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 Caiba mais No Partido dos Trabalhadores E eu continuo dizendo Quem vota 13 Quem vota no Lula Vota nos candidatos Do Partido dos Trabalhadores Quem é 13 Quem é Lula E vota em candidato Que não é do Partido dos Trabalhadores Dos Trabalhadores Corre o risco Em votando nessa pessoa Eleger Pessoas que são contrárias A nós atualmente E poderão ser contrárias A nós em 2026 Parabéns ao Banha E ao Geraldo Tamo junto Polaco Polaco agora está aposentado Pode ser candidato O Polaco sempre é um nome De referência O Polaco Você nunca botou a cara No Santinho A Simone já foi É A Simone já foi E ele não Talvez com esse apelo social Apelo público Mas é um grande nome Foi um grande diretor Do Samai Um funcionário Público exemplar Um baita profissional E que tem contribuído Com o PT Nos debates Inclusive com essa questão De ser candidato Mas é aquilo que tu falou Agora o PT está precisando Agora o PT está precisando Não vem com a Simone Tem que ser tu Saulo Desculpa Mas Tão importante Quanto ser candidato É estar participando E sendo propositivo Por dentro dos partidos políticos E o PT tem muito disso Então O Polaco Ele foi um grande gestor Da Samai É um grande quadro Do partido E é Digamos E é sempre um nome De referência Ou seja Ouvir os mais experientes É sempre muito importante Na condução de qualquer partido Especialmente Num partido Que quer influenciar E propor pra cidade Então eu acho Eu acho que nessa hora Os novos Os não tão novos Todos devem Ajudar nessa reflexão De até 5 de abril A gente Construir nossas filiações E a partir do dia 6 Encaminhar os destinos Do partido em Araranguá Um abraço aos amigos Geraldo e Banha Sempre olhando pela coletividade O Darcy E a família Mandando um abraço Ô Saulo Outra coisa que a gente gosta Sempre de lembrar Nas nossas conversas Eu tenho ouvido muito Em Araranguá De diversas lideranças políticas Esse se afastar Do PT Porque Pra não polarizar É o PT O PL Pra não polarizar As eleições municipais Eu acho isso Um erro enorme Quando Lideranças políticas Avaliam Que as eleições municipais Não vai haver O debate nacional O debate nacional Ele está sempre presente Até porque Embora a gente Viva no município Muitos dos recursos Que vem pro nosso município São recursos Que vem do governo federal Principalmente Quando tu tem decisão Política De investir Em determinados momentos Eu sempre digo o seguinte Ah, mas Eu cito e cito Com muita Tranquilidade Algumas obras Que vieram para Araranguá Que estruturaram A nossa cidade Vieram através Do deputado Do ex-deputado Jorge Boeira Foi o caso Por exemplo Da UFES Que o UFES Que através Da IDELI Mas Para toda obra Dessa importante Como é o UFES Como é a Universidade Federal Como é a UPA Como é a BR-101 Sempre existe Uma vontade política Do gestor E nós entendemos Que nos últimos anos E principalmente Nas administrações Do Partido dos Trabalhadores A vontade política De transferir Recursos Para obras Importantes Aqui no nosso município Foi fundamental E a gente gosta E a nossa participação Nas eleições Também tem isso Para lembrar Que nós não somos Uma ilha Nós não somos Um ente Que está separado Do Estado E está separado Da nação E é extremamente Importante Que as pessoas Que votem Nas eleições municipais Tenham claro As aberturas Que a gente possa ter A nível estadual E a nível federal Eu lembro isso Por quê? Porque eu não tenho Dúvida nenhuma Vai se dar novamente Um embate municipal Também da questão Da esquerda e direita E até lembrar Outro dia eu estava Estava na prefeitura E também acompanhando As redes sociais Deu uma polêmica Da vacina A história de Cobrar a questão Da vacina Não quero entrar Aqui no mérito Mas só para perceber Que o debate Ele não é só municipal Ele é nacional Por conta de muita coisa Então eu acredito Eu acho que claro Até vai aparecer Nos debates Mas ele não O cenário nacional Não vai influenciar Aqui Tem gente achando Que se o Bolsonaro Vier aqui e der um discurso Vai eleger alguém do PL Não vai Não é o Bolsonaro Que vai O Lula vem aqui E vai eleger alguém do PT Não vai Não acho que A eleição municipal Claro que o debate Vai ter É óbvio O debate vai ter Saulo Saulo tu lembra Da eleição Da eleição estadual Sim Quando nós tínhamos Oito candidatos a governador Tinha quantos que defendiam o Bolsonaro? Seis Só dois não defendiam E tu lembra que Em um determinado momento Os seis que defendiam o Bolsonaro Estavam praticamente empatados Nas pesquisas E quando veio o comando lá de cima Dizendo Esse é o candidato do governador Foi exatamente aquele que subiu e se elegeu Nós estamos vivendo um período em Saulo Que esse debate é muito forte Quando eu digo que o debate ele vai ser Ele vai ser Ele vai ser nacionalizado Porque quem tem debate estadual Vai querer fazer esse debate exatamente Para identificar os seus eleitores Puxar os seus eleitores Sim Permitir que a população saiba quem vota em quem Vamos ver qual é o tamanho de cada um Exatamente isso Saulo Exatamente isso Porque a julgar pelo que eu tenho ouvido aqui A Câmara de Aranaguá vai ficar com uns 40 Ah mais ou menos Eu digo o seguinte Tu nunca vai ouvir do PT Ô Saulo Tu nunca vai ouvir do PT Nessa bancada Que nós estamos montando um time Para ele ter 3 ou 4 Eu sempre digo Não Nós queremos preservar O nosso espaço Claro E se possível aumentar Que é o que todo mundo deseja Agora como tu diz Daqui a pouco tem que ter 50 cadeiras 40 acho que é O Geraldo Bom dia amigos Manda um abraço aí para o Banha O Tucamaia está te mandando um abraço O Tucamaia Rapaz O Tucamaia é gente boa Aliás né Fizeram uma bela atividade ali na Polícia Rodoviária Agora há pouco né Em relação a essa questão dos furtos ali né Que de fato ali os empresários Até solidarizar com os empresários ali Que foram lesados né O Tia Graxa também está mandando um abraço aqui O Tia Graxa que fez uma bela festa né De Páscoa no Arroio de Silva É uma festa tradicional de muitos anos né Então é um cidadão que está sempre contribuindo com a coletividade O Mano do Táxi está mandando um abraço para vocês O Mano do Táxi que é nosso pré-candidato a vereador O Mano do Táxi aí representando aí os motoristas de aplicativos né Então o Mano do Táxi A Aurélia Gomes Bom dia, saudações aos companheiros E com certeza o PT não rasgará a sua história E participará da história política de Aranguá com grandes nomes A Aurélia que é Nosso projeto é sério e propositivo A Aurélia que é a nossa suplente de vereadora hoje Quem são as mulheres do candidato do PT? Nós temos hoje a Sayonara Nós temos a Jéssica Polano Certo? Nós temos a Andréia Clems Que é professora municipal E estamos aí conversando com mais três mulheres Que são potenciais candidatas Tá completo já o time Vai completar as cinco mulheres e os onze homens Ou vice-versa Porque essa questão de gênero As pessoas confundem né Mulheres ou homens Não que não tenha Não possa ter mais mulheres Que tem mais mulheres né Pode ter E olha Saulo E a se desenhar pelo que nós estamos conversando Muito provavelmente nós teremos aí Muito mais mulheres do que a famosa cota né Tá Vamos lá O Julião dos Correios Bom dia ao Banha que é gremista Tô aqui com o Saulo que é gremista O Geraldo é? Não O Geraldo não é nada O candidato a prefeito não pode ser nada O único corajoso pra ter time é o Lula que é corintiano É corintiano A Aurélia Gomes tá aqui Bom dia Saudações aos companheiros Ah não tá Eu já falei isso aqui A Vera Gomes Parabéns Araranguá Essa bela cidade acolhedora Parabéns ao Banha e ao Geraldo Por representarem muito bem o nosso partido dos trabalhadores Bom dia ao Saulo e aos ouvintes da Rádio Araranguá A Terezinha Batista também aqui Bom dia aos companheiros Banha e Geraldo Iraides Dalponte Bom dia O Banha falou a verdade As duas vezes que deu meu nome a ser candidata Foi pensando no partido Aquilo que você falou antes Te prepara ele aí Diz que nós vamos te visitar E é uma grande candidata Uma grande atuadora no Partido dos Trabalhadores Olha, teria muito a contribuir se fosse eleita como vereadora na nossa cidade O Iago Borges, bom dia Um abraço ao Banha Conversando na vitória do AEC Grande ser humano Conversamos ele disse Conversamos, conversamos, conversamos muito Sidney Rosa Cristiano, bom dia Estamos juntos nessa luta Sidney, companheira Sidney Que já foi candidata a vereadora Também na mesma situação Que foi conselheira tutelar Fez um belo trabalho Assistente social Sempre junto na luta Um abraço pro Valmir Teixeira Que vai passando ali na rua Aqui é bom porque isso Meu parceiro de quinta Ainda tem a quinta? Tem, a quinta tem a quinta Encontrei o Enio esses dias ali O Enio Capela? O Enio do bairro Não, o Enio lá sempre tem umas boas jantas lá no Enio Sempre, sempre, sempre Dona Antônia Pretinha da Colônia Ligou pra mandar um abraço pro Banha E disse que ele é um lutador A Dona Antônia A Dona Antônia junto com o Cabo Mina Junto com a filha do Cabo Mina Que fazem um excelente trabalho Ali no quilombo No quilombo ali do buraco Com aulas e tudo mais Inclusive essa semana teremos uma conversa Sobre a questão do quilombo Que é uma situação extremamente importante O Joelson Sabá Tá mandando um abraço aos companheiros também O Sabá é presidente do Sindicato dos Comerciários Uma grande liderança nossa aí Sempre junto com a gente Bom, então Olha ali quem tá ali Ó, Elcio Scaini É o Ciscaini Ó, Gaiteiro atentado Há um Gaiteiro Há um Gaiteiro Há uma Gaita Depois há um Gaiteiro Há um Gaiteiro Abandonou o Negubiro na Praia da Caçamba Pé, rapaz Que barbaridade Perderam a Gaita Esse tem história Tudo Esse tem história É engraçado que eles carregavam no porta-mala do carro Gaita, violão, pondeiro Tudo Ninguém sabia tocar nada Era igual o saudoso Álvaro, né Carregava já o uniforme de árbitro no carro Tava andando na estrada Tinha um time de futebol Ele já Não tinha juiz? Não tinha juiz? Não tinha juiz Não tinha juiz? Vou apitar Não tem problema Oba, então essa questão da lista de pré-candidato superior Fechada O PT entende que faz legenda E a questão de candidato a prefeito Terá um candidato? Terá um candidato Nós estamos inclusive conversando com o PSOL Pra fazer uma composição PT e PSOL Com os partidos mais alinhados da esquerda Ontem ainda conversei com o Alcir do Solidariedade Que também está num processo aí de construção de solidariedade Então nós estamos nessa... E é óbvio que a gente vai estar conversando Porque no processo nacional O PT libera o Partido dos Trabalhadores A conversar e fazer aliança com os partidos Que fazem parte da base de sustentação do governo Lula E nesse sentido, como disse o companheiro Geraldo A partir do dia 6 de abril Nós estaremos em conversação com outros partidos Que poderão compor, né Essa nossa coligação Para o enfrentamento das eleições Não sabemos ainda como é que vai ficar a situação do PDT Nessa situação toda O Barão, que é o presidente municipal do PDT Também disse que a gente vai conversar depois do dia 6 Em relação a essa questão política E é óbvio que tu sabe, Saulo Que até as convenções, né Muitas coisas poderão mudar, né Muitas coisas poderão mudar Aliás, eu lembro que teve uma situação aqui em Aranaguá Uma vez que na janela eleitoral teve um vereador Que mudou de partido umas 3, 4 vezes, né Foi, voltou Porque cada um começa a olhar Será que aqui dá? Será que lá não dá? Será que dá? Será que não dá? Então vão se ajeitando, né Pode, pode, pode mudar Pode mudar O Vera está aqui também Um abraço ao Banho O melhor presidente de Câmara que trabalhei O Vera é verdade O meu dele A Lurdinha Pereira Bom dia, Saulo Machado Um recado pro Zé Pura Ontem comprei um secador de cabelo Bem forte pra secar o Internacional Zé Pura não gosta Vamos lá, Lurdinha É hoje, é hoje É hoje Nós na Libertadores Nós na Libertadores, né Estamos bem, né Estamos olhando Agora estamos Também, né No passado era eles que estavam Tripudiando em cima da gente Agora vão ter que aguentar Eu fiz aquelas apostinhas Que a gente faz, tal, tal Uma ali do Rio Grande do Sul Pra ver quem é campeão O Colorado já está fora Já tem 50% da aposta Mas como a gente sabe A juventude sempre surpreende, né Não, nesse caso acho que não Nesse caso não vai Tomara, né Tomara Obrigado, Geraldo Prazer em te conhecer pessoalmente Obrigado, Saulo Obrigado pelo espaço Obrigado, Banho Obrigado, Saulo E agora, no final da entrevista Desejar aí um feliz aniversário Pra nossa cidade A cidade de Araranguá Que todos os araranguenses Possam curtir, de fato Essa festa que é Pros araranguenses Que é pra todos os araranguenses, né E que essa cidade Continue sendo sempre Essa cidade acolhedora Maravilhosa Crescendo, né Sendo Sendo esse potencial Econômico, turístico, né Educacional Como está sendo E vamos pra frente Vida que segue Vamos lá Abraço a todos 25 graus A temperatura São 8h40 Intervalo Depois do intervalo Tem informação de polícia Com o Jair Silva E tem também O Notícia da Hora Com o Diego Macan Vamos pro intervalo Tomar um cafezinho O último bloco do programa Tem as informações Da sessão de ontem Da Câmara de Vereadores De Araranguá A Hora do Recado Compramos Vendemos Trocamos Achamos Fazemos todo tipo de negócio A Hora do Recado De segunda a sexta A partir do meio-dia Rádio Araranguá 95.5 Dia a dia Patrocínio Loja Ramage Lojas Adelino Estofados Santa Helena Unimed Abimar Supermercados De Maza Volkswagen APV Raibel Faça já Sua matrícula Chame no WhatsApp 999-150-433 Graduação Multi Unesc Cada dia Uma nova experiência Comercial Calece Casa e Construção Sicred Funerária Santa Terezinha Oral Sim Construtora Lox E Seven Internet que funciona Viva o mundo Fiat Fiat Duna Araranguá Informa a hora certa 8h41 Big Bang Fiat Duna Uma explosão de ofertas Para você sair de Fiat 0km Com condições incríveis Taxa 0 em até 36 vezes IPVA grátis Bônus de até 20 mil reais Supervalorização do seu usado E descontos para CNPJ Produtor Rural PCD Taxistas E muito mais Passe agora mesmo na Fiat Duna E garanta já o seu Fiat 0km A paz no trânsito começa por você Abra uma conta no Sicred É mais do que cartões, crédito e investimentos É ter um parceiro de verdade Não é só dinheiro É ter com o que contar Ei Oi Você é meu anjo da guarda, não é? Sim Sou mesmo Ué E não era pra você estar cuidando de mim? Rapaz No seu trabalho você tem Unimed, não tem? Tem, tem sim Olha só A Unimed tem a maior cobertura do sul de Santa Catarina Os dois maiores hospitais da região são Unimed São mais de 500 médicos, a maior rede de laboratórios E isso Se no seu trabalho você tem Unimed, você está protegido Deixa seu anjo da guarda descansar, vai Ah Pipoquinha? Aceita É bom demais, hein? Adoro Libertei de que lá no céu Na sua empresa tem que ter Unimed No sul de Santa Catarina não tem proteção melhor E agora a Unimed Cristiúma está com 50% de desconto e carência zero Para a sua empresa Ligue para 34315909 E aproveite toda essa proteção Unimed Cristiúma Você está ouvindo Rádio Araranguá Tudo que procura vai encontrar No e-commerce e da Adelino Pode apostar O que eu quero, o que eu preciso Na palma da mão com a Adelino Online, digital Segurança e com pouco sem sair do quintal Online, vem navegar Facilidade, preço baixo sem sair do lugar Vem para as lojas Adelino .com.br Santa Terezinha Plano de Assistência Familiar O respeito humano que sua família merece Convênios com laboratórios, dentistas, médicos, seguro de vida Materiais convalescentes, auxílio funeral Com assistência 24 horas Agora também com crematório próprio Com procedimento muito mais seguro, prático, econômico E que não agride o meio ambiente Planos a partir de 47,40 mensais Santa Terezinha Plano de Assistência Familiar Em Araranguá, Avenida 7 de Setembro Centro Filiais em Balneária, Rui do Silva Erbo, Jacinto Machado, Maracajá, Medeiro Morro Grande Sombril, Tim Bé do Sul e Turbo A Carlesse Casa e Construção Oferece as melhores tintas Para você renovar e dar mais vida Ao seu lar ou sua empresa De 1 a 30 de abril Estamos com a campanha Colorindo com a Carlesse São mais de 2 mil cores Para renovar seus ambientes O pagamento é em até 10 vezes sem juros Isso mesmo 10 vezes sem juros Tudo o que você merece Tem na Carlesse Casa e Construção Siga a rouba comercial Carlesse Lojas Santa Helena Colchões e estofado sob medida Anotem Quem fabrica tem o melhor preço Quer fazer o estofado do seu sonho sob medida Na Santa Helena tem E com preço direto de fábrica Quer atendimento personalizado Na Santa Helena tem Você vai andar, vai procurar Mas preço e qualidade igual a Santa Helena Você não vai encontrar Lojas Santa Helena Faça a visita e comprove Quem fabrica tem o melhor preço Lojas em Araranguá, Sombrio e Criciúma Saiba mais em lojasantaelena.com.br Você está ouvindo Rádio Araranguá Venha para a Dimasa Volkswagen E confira nossas grandes promoções Polo Highline Valorização do seu usado de até 9 mil reais E parcelamento em até 60 vezes Amarok com desconto de 64 mil reais Condição especial para CNPJ e produtor rural Polo Trek 5 mil reais de desconto Entrada e parcelamento em até 60 vezes Nova Saveiro Com desconto de até 16% Saindo por apenas 82 mil oitocentos e oitenta e três reais Condição especial para CNPJ e produtor rural Nivos com bônus de até 11 mil reais E taxa zero Venha para a Dimasa Volkswagen Araranguá Avenida 7 de setembro Número 900 no centro de Araranguá Paz no trânsito Começa por você Rádio Araranguá Nas ruas Olá, bom dia Falamos aqui do comercial Carlesse Casa e Construção Mês de abril começou ontem E começou uma grande promoção aqui Colorindo com a Carlesse Que o Sandro vai explicar para nós Né mesmo, Sandro? Bom dia Bom dia, bom dia Amigos ouvintes É isso mesmo Onde começou a nossa promoção Colorindo com a Carlesse É uma promoção muito boa Nós temos toda a parte de tintas Renner Tinta Osmocolor Tudo que for de tinta Em dez vezes sem juro Então, muito barato Ah, você quer Ah, mas Sandro Eu queria tinta Eu não quero a tinta pronta Eu quero a tinta feita na máquina Você vem aqui Você escolhe a cor Você tem um desconto Se for à vista Um desconto maior Se for em dez vezes Também tem um desconto E feito em dez vezes sem juro Então, eu vou passar alguns preços para vocês Que está excelente Ó, tinta esmalte da Renner A R$105,90 O galão de 3.6 em dez vezes A tinta telhado da Renner 369 em dez vezes sem juro A galão da tinta emborrachada De 3.6 em 139,90 em dez vezes sem juro Temos também a tinta do Crio Também da Renner 3.6 a 88,90 em dez vezes sem juro Temos a recolor Temos a tinta para gesso Temos a tinta para piso Tinta para piso Dezoito litros A R$229,90 Em dez vezes sem juro Então, assim, ó E também não é só a tinta Renner Temos porcelanato Temos piso Temos eletro doméstico Então, assim, a Comercial Carles Está com uma promoção excelente Você que vai pintar Você que vai reformar Você que vai construir Dá uma passadinha na Comercial Carles Antes de comprar Traga o seu orçamento Que eu tenho certeza Que você vai fazer um grande negócio Com o preço, qualidade em dez vezes Então, passe de aqui no Comercial Carles Casa e Construção Você também Bem aqui na Cidade Alta Aqui em frente ao Center Shopping Para a programação da Rádio Araranguá 75 anos Sintonia de verdade De Jair Inácio Rádio Araranguá 95.5 Doutor Colchão Loja especializada em todos os tipos de colchões Inclusive colchões sob medida Condições super facilitadas em até dez vezes sem juros no cartão Entregue imediata e montagem gratuita Doutor Colchão A receita ideal para o seu sono Em Issara em frente ao Via Pian Em Cristiúma em frente ao Portão do Lapagés Mais compras, mais economia Venha conferir os preços imbatíveis do Combo Atacadista Ofertas válidas para esta Terça da Carne Fraudinha Masterboy, pedaço, quilo, 25,90 Capa do colchão mole bovino, pedaço, quilo, 24,90 Filé de coxa e sobrecoxa de frango, nato, 1,00, 12,98 Coxa e sobrecoxa com porção dorsal, canção, 1,00, 5,98 Linguiça de frango Copacol congelada, 800 gramas, 10,98 Aceitamos diversos cartões Combo Atacadista, mais compras, mais economia Você sabia que a Raibel é uma das maiores E mais importantes empresas brasileiras No setor de bombas e motores hidráulicos? E que é a empresa em seu segmento Com o maior número de unidades de distribuição E de negócios nos principais centros do país E em Chicago? E você sabia que essa grande marca é nossa Porque é daqui? Onde tem Brasil, tem Raibel E onde tem Raibel, tem você Você está ouvindo Rádio Araranguá Aniversário Queires Compre e concorra Refrigerador Inverse De alta capacidade 3.990 à vista Ou 399 reais mensais Philips Smart TV 50 polegadas com Android 2.090 ou 209 mensais Conjunto Box Herbal Casal Só 149 mensais Panela diversos tamanhos A partir de 29 reais à vista Aniversário Queires A cada 250 reais em compras Ou empréstimo pessoal Você ganha um cupom Para concorrer a 4 Citroën C3 Vem aí A sétima Agrimeleiro Uma mega estrutura montada com exposições Vila Gastronômica Desfile de Máquinas Shows regionais e nacionais Show com Amado Batista Garotos de Ouro Da Saranha Altair e Alexandre Augusto e Rafael Entre outros Dos dias 16 a 19 de maio Venha fazer parte dessa história Meleiro te espera Momento Justiça Você sabia que pessoas físicas e jurídicas Podem destinar parte do imposto de renda devido Em prol de programas de proteção a crianças e adolescentes Basta fazer a opção na hora de declarar o tributo É você mesmo quem decide o destino do recurso Que pode beneficiar projetos aí da sua cidade Saiba mais sobre a campanha Se renda a infância E como participar No site do Tribunal de Justiça Acesse tjcc.joss.br Super ofertas Abmar Terça hortifruti Ovos vermelhos Helena Bandeja Com 30, 18 e 77 cada Cebola ou batata empacotada 4,87 o quilo Laranja-pera 3,77 o quilo Aproveite também Café pilão 500 gramas 3 unidades ou mais 12,98 cada Abmar Supermercados 44 anos com você As lojas a margem estão repletas de novidades em confecção Calçado e enxoval para o inverno 2024 Vem conferir E tem mais Lençol casal avulso 100% algodão Só 39,90 Toalha de louça felpuda Apenas 6,90 Tudo em até 10 vezes no crediário Ou 12 vezes no cartão de crédito Nos acompanha em nossas redes sociais Arroba Lojas Ramage Lojas Ramage Uma loja feita pra você Em Araranguá e Balneária Rui do Silva Venha para o Nações Shopping Aqui você encontra moda, gastronomia, cinema, eventos e diversão para toda a família Nações Shopping em Criciúma, informa a temperatura 25 graus No Nações Shopping você encontra o Antônio Esboliche, Cinema GNC, Planet Games e os melhores trampolins do Uol Park E depois dessa gigante diversão Ainda tem todo o shopping para passear Nações Shopping, gigante em tudo Rádio Araranguá, sintonia de verdade Rádio Araranguá, 75 anos Sintonia de verdade Polícia, oferecimento, eco-entulhos Limpeza já Fone 99-608-1000 Castanhete Supermercados E Mundo Lila 8h53, informação de Polícia Jair do Silva Olha, pois não, só do Polícia Militar Prende mulher que atuava no trato de drogas No Jardim das Avenidas E acidente de trânsito mobiliza Corpo de Bombeiros em Araranguá A Polícia Militar de Santa Catarina Através do 19º Batalhão da PM Realizou a prisão em flagrante Uma mulher por trato de drogas Ontem, no bairro Jardim das Avenidas No comecinho da tarde Foi por volta de 14h30 Os policiais realizavam um patrulhamento Pela Rua das Rosas, naquele bairro Quando presenciaram a venda de entorvescentes Para usuários de drogas Ao realizar a abordagem Foi possível efetuar a busca na residência Dos suspeitos E dois potes Contendo pelo menos 41,16 gramas de crack E o outro com 64,41 gramas de cocaína Todas já embaladas e prontas para venda Foram apreendidas pela Polícia Militar Em cima de uma mesa Além disso, pelo menos 330 reais Em cédulas diversas E uma munição de calibre .22 Também foram apreendidas pela PM A suspeita de 20 anos Assumiu a propriedade das drogas E dos objetos Bem como relatou que estava Traficando na localidade Há cerca de 15 dias Dentro dos fatos As drogas e os objetos apreendidos E a mulher foram encaminhados Então A central de polícia O Corpo de Bombeiros De Araranguá Atende o assento de trânsito Que foi por volta De aproximadamente Oito horas da manhã de hoje Uma equipe do Corpo de Bombeiros Socorre a vítima Um homem Cuja idade não foi citada Que foi atropelado Na avenida 7 de setembro Do bairro Cidade Alta Em Araranguá O estado de saúde dele É considerado grave A suspeita de traumatismo Ocraniano E ele está sendo removido Agora para o hospital Regional de Araranguá Você está ouvindo Rádio Araranguá Para um dia a dia Mais gostoso Mais saudável Saboroso Não perca o dia D Descontaço Castanhete É neste sábado Dia 6 de abril Confira algumas ofertas Para esta terça-feira Dorte Frutti no Castanhete Banana caturra Bife 2,59 o quilo Cebola empacotada 4,69 o quilo Batata inglesa Agranel 4,79 Maçã empacotada 5,99 Castanhete Preço baixo é aqui Castanhete Supermercado Preço baixo é aqui A preservação do meio ambiente É uma responsabilidade de todos Eco Entulhos Chame agora no Fones App 99-600-8000 Especializada no descarte correto De resíduos sólidos Contribuindo para termos Uma cidade limpa e organizada Eco Entulhos é a solução Fones App 99-600-8000 Dê a destinação correta Para as sobras das suas obras E limpezas em geral Com responsabilidade ambiental Chame agora 99-600-8000 Eco Entulhos Venha conhecer a mais nova loja especializada em moda feminina Atende mulheres do P ao Plus Size e coloração pessoal Onde você descobre as suas melhores cores A loja estará recheada com uma coleção especial de verão Loja Mundo Lila Na rua Pedro João Pereira 1103 Mato Alto Em Araranguá Em frente a Roda Livre Bicicletas Loja Mundo Lila Espera por você Venha fazer parte desse novo capítulo da nossa história A informação de credibilidade Dia a dia Oito horas e cinquenta e sete minutos Oito horas e cinquenta e sete Vinte e cinco graus a temperatura Mega Sena sorteia Nesta terça Prêmio acumulado De dez vírgula cinco milhões Diego Macan Bom dia Bom dia Saulo Pois é Apostadores de todo o Brasil Podem fazer suas apostas Até as dezenove horas No horário de Brasília Acho que vou fazer uma fezinha O prêmio é bom né É Dá pra dar um jeitinho na vida Dá pra dar uma encaminhada Dá pra fazer um churrasquinho Churrasquinho Uma picanha Aquela né Aquela Agora dez vírgula cinco mil Nem sei Cabe nessa sala aqui Acho que não cabe né Ah olha Bom depende de notas de quanto né Depende a nota É dinheiro É É dinheiro Já dá pra dar uma encaminhada né Uma pouca coisa É A metade das contas a gente paga né Saulo O resto que espera Tá tudo certo Vamos lá Notícia da Hora Com Diego Macan Intervalo E eu volto pra falar Sobre a sessão de ontem Da Câmara de Vereadores De Araranguá Notícia da Hora Oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Rodrigues Ótica Ejoalheria Mercosul Toyota Bistrô do Morro dos Conventos Plano de Saúde São José Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos E Exotic Center As seis dezenas do concurso 2707 da Mega Sena serão sorteadas nesta terça-feira dia 2 a partir das 20 horas do horário de Brasília no Espaço da Sorte localizado na Avenida Paulista número 750 em São Paulo O sorteio será transmitido ao vivo pelas redes sociais das loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube O prêmio está acumulado em 10,5 milhões de reais Caso apenas um único apostador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá quase 60 mil reais de rendimento no primeiro mês As apostas podem ser feitas até as 19 horas, no horário de Brasília, nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet O jogo simples, com seis números marcados, custa apenas 5 reais Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora Ufa! O seu dia está sendo muito agitado As semanas estão passando cada vez mais rápido, não é mesmo? Para que você consiga cuidar de si mesmo e desempenhar o máximo do seu potencial, é preciso duas coisas Autocuidado e responsabilidade Cuidar de você em primeiro lugar não é desperdício, é investimento Comece o seu cuidado colocando seus exames em dia com a gente Venha para o único laboratório do Extremo Sul Catarinense com certificação e acreditação de qualidade São 14 unidades disponíveis para atender você e toda a sua família Laboratório Bioanálises, excelência em análises clínicas No bistrô Hotel Morro dos Conventos, a Quinta Delas está de volta A cada quatro mulheres que chegarem juntas, ganham uma chandão na mesa A Quinta Delas é uma verdadeira festa com música ao vivo, caipira e shopping dobro Enquanto você saboreia entradas, pizzas e pratos deliciosos No bistrô do Hotel Morro dos Conventos, a Quinta Delas Venha e torne sua noite especial Reservas pelo telefone 489-9865-0322 Tem tudo mesmo aí, amigo? Tem, sim, senhor Rompedor, andame, betoneira? Tem, sim, senhor E compressor, lixadeira e aspirador? Tem, sim, senhor Só sabe falar isso ou tem outra coisa aí que você sabe falar? Tem, sim, senhor Oi? Ah, é que aqui na Casa do Construtor tem mais de 70 tipos de equipamentos para construção, pintura, limpeza e jardinagem Tudo pronto para alugar Tem tudo que você precisa, né? Tem, sim, senhor Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos 3036-0865 Araranguá, Criciúma, Tubarão Exotic Center Onde o estilo e conforto se encontram Aqui tem uma variedade incrível de roupas lindas do infantil ao plus size Lingerie, decorações encantadoras, enxovais, brinquedos e artigos para o seu lar Exotic Center Na BR-101, quilômetro 401, em Maracajá Aberto ao público em geral de segunda a sábado, das 8 às 18 horas E aos domingos, das 13h30 às 18h30 Siga-nos nas redes sociais Arroba Exotic Center Visite-nos e encontre tudo em um só lugar A etiqueta laranja do Giasse tem sempre as melhores ofertas Fique de olho Ofertas válidas para esta segunda e terça Proda Pampers Premium Care, 65,98 Kitox, shampoo mais condicionador, 370 ml Amigo Giasse paga, 30,90 Homem-possa, nitiz e higieniza, 2,200, 24,90 Pão Vic Bold do Forno, 100% nutrição, 500 gramas, 9,98 Margarina Delícia, 500 gramas, exceto o Supreme Amigo Giasse paga, 6,98 Vem pro Giasse Fezão de fábrica Mercosul Toyota Seu usado vale FIP na troca Linha Hilux e Corolla Cross Híbrido 2024 A melhor negociação do ano para trocar seu usado por um Toyota Zero Liderança absoluta das categorias 8 anos de garantia Eleito a melhor compra-revista 4 rodas E o melhor valor de revenda Seu usado vale FIP na maior ação de vendas do ano É pra fechar negócio Condições especiais enquanto durarem os estoques Só na Mercosul, Araranguá, Criciúma, Lages e Tubarão Consulte condições em mercosultoyota.com.br Mas no trânsito começa por você Ou seja, conhece a nova Rodrigues Ótica e Joalheria? Estamos em novo endereço Agora no prolongamento do calçadão na Praça Ercílio Luz Bem no marco zero de Araranguá Aguardando sua visita com a mesma qualidade Em produtos, serviços e condições especiais A perfeição que dá na vista está de casa nova Rádio Araranguá Unicred, instituição financeira cooperativa Prêmio Informa a hora certa Nove horas e três minutos Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro Escolha taxas mais justas De quem não vive às custas de ninguém Pra prosperar Escolha cooperar Olha o futuro se desenhando Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor pra todos Escolha cooperar Escolha Unicred Ei, oi Você é meu anjo da guarda, não é? Sim, sou eu mesmo Ué, e não era pra você estar cuidando de mim? Rapaz, no seu trabalho você tem Unimed, não tem? Tem, tem sim Olha só, a Unimed tem a maior cobertura do sul de Santa Catarina Os dois maiores hospitais da região são Unimed São mais de 500 médicos, a maior rede de laboratórios E isso? Se no seu trabalho você tem Unimed, você está protegido Deixa seu anjo da guarda descansar, vai Ah, pipoquinha? Aceita É, bom demais, hein? É, adoro Iberto isso aqui lá no céu Na sua empresa tem que ter Unimed No sul de Santa Catarina não tem proteção melhor E agora, a Unimed Criciúma está com 50% de desconto e carência zero pra sua empresa Ligue para 34315909 e aproveite toda essa proteção Unimed Criciúma O maior clube de benefícios do sul de Santa Catarina Litoral Norte, Gaúcho, APV Club Vem proteção, vem colar, tem mais descontos É APV Club Os melhores benefícios são com APV Club Vem com a gente e vem pro APV Club APV Club, garantir a sua tranquilidade é o nosso caminho Ligue 0800-344-0344 Ou acesse apvclube.com.br APV Club Rádio Araranguá Sintonia de Verdade Santa Terezinha Plano de Assistência Familiar O respeito humano que sua família merece Convênios com laboratórios, dentistas, médicos, seguro de vida Materiais convalescentes, auxílio funeral Com assistência 24 horas Agora também com crematório próprio Com procedimento muito mais seguro, prático, econômico E que não agride o meio ambiente Planos a partir de 4740 mensais Santa Terezinha Plano de Assistência Familiar Em Araranguá, Avenida 7 de Setembro, Centro Filiais em Balneária, Rui do Silva Hermos, Jacinto Machado, Maracajá, Medeiro, Morro Grande Sombrio, Timbé do Sul e Turbul Olá queridos amigos Aqui quem fala é o Dr. Gustavo Vizinoni Diretor clínico da Oralcim Implantes Aqui da Araranguá Hoje são muitas as formas que nós dentistas procuramos Para dar conforto durante o atendimento Dos nossos pacientes Que começa desde o projeto da nossa estrutura Que hoje lembra muito mais o interior de uma casa Justamente para trazer mais conforto E aconchego para os nossos pacientes Nas consultas procuramos ouvir toda a história A história do nosso paciente O motivo pelo qual ele está nos procurando E no que mais podemos ajudá-lo Hoje a Oralcim conta com uma equipe completa De dentistas especialistas E o que há de mais modernos Em termos de equipamento e materiais dentários Principalmente para o tratamento com implantes dentários No qual hoje somos referência nacional Então se você precisa realizar seu tratamento Com implantes dentários Ligue agora mesmo 3198 1299 E agende já a sua avaliação 3198 1299 Um grande abraço a todos E eu espero por você Oralcim é sua referência em implantes dentários Você sabia que a Raibel é uma das maiores e mais importantes Empresas brasileiras no setor de bombas e motores hidráulicos? E que é a empresa em seu segmento Com o maior número de unidades de distribuição e de negócios Nos principais centros do país e em Chicago? E você sabia que essa grande marca é nossa? Porque é daqui? Onde tem Brasil, tem Raibel E onde tem Raibel, tem você Aniversário Queires Compre e concorra Lava roupas Electrolux 1690 à vista ou 169 mensais Fogão 4 bocas com mesa de vidro Só 99 mensais Ou com mais 40 reais na parcela Compre o de 5 bocas Roupeiro casal 5 portas e 8 gavetas 1690 ou 169 Chaleira elétrica Só 69 reais à vista Aniversário Queires A cada 250 reais em compras ou empréstimo pessoal Você ganha um cupom para concorrer a 4 Citroën C3 Rádio Araranguá Sintonia de verdade É assim que funciona a sua internet? Se arrastando E na hora que você mais precisa Some Sem ninguém por perto para socorrer Então está na hora de conhecer um mundo totalmente novo 7 Internet Internet para decolar com velocidade de até mil mega Atendimento e suporte técnico diferenciado Feito com atenção e muita eficiência 7 Internet Não é só velocidade É internet que funciona Mande um WhatsApp 04835261234 E bem-vindo ao futuro Agora em Araranguá Uma nova opção em serviços mecânicos Oficina Mecânica Urbano Especializada em suspensão, freios, embreagem, injeção eletrônica, troca de óleo, motor e caixa Diagnósticos por scanner e manutenção em geral Trabalhamos com marcas nacionais importados com garantia nos serviços prestados Oficina Mecânica Urbano Na rua Estrela do Norte, número 41 Jardim das Avenidas Araranguá Próximo ao Caburguer Pony Watts 489-9954-6487 O marco legal do saneamento determina que até 2033 90% da população do país tenha acesso à rede de esgoto Hoje, Santa Catarina tem o pior índice de cobertura entre os estados do sul 29% O Tribunal de Contas levou o assunto para o debate com especialistas e gestores públicos Foi dada a largada para a busca de soluções técnicas e financeiras em torno de um tema urgente TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense Foi prorrogado Se você tem dívidas com Maracajá, aproveite esta oportunidade Foi prorrogado até o dia 20 de abril de 2024 Refis 2023 de Maracajá Se você pagar à vista, tem 100% de desconto sobre multas e juros Pagamento em 3x, 90% de desconto Pagamento em 12x, desconto de 70% E acima de 12 parcelas, desconto de 60% nos juros e multas Para quitar seus débitos, procure o setor de tributos de Maracajá Nesta sexta, 5 de abril, a bola volta a rolar aqui na Rádio Araranguá Vai começar o Campeonato Municipal de Futebol de Campo em Maracajá Taça Adão Inácio Luiz E a equipe de esportes da 95.5 conta tudo pra você É o primeiro confronto O atual campeão atlético Maracajá Enfrenta o Real Maracá No grande jogo de abertura da competição É sexta, dia 5, a partir das 19h Direto do Complexo Esportivo Antônio da Rocha em Maracajá Narração Jairo Silva Comentários Raimundo Darouti Reportagens de Jair Inácio Realização Departamento de Esportes do Município Apoio à Administração Municipal de Maracajá Superofertas Abmar, Terça Hortifruti Ovos vermelhos Helena Bandeja com 30, 18 e 77 cada Cebola ou batata empacotada 4,87 o quilo Laranja Pera, 3,77 o quilo Aproveite também Café Pilão 500 gramas, 3 unidades ou mais 12,98 o cada Abmar Supermercados 44 anos com você Abmar Supermercado Ótica Miguel, Ótica Miguel Ótica Miguel, Ótica Miguel Para Ótica Miguel Pensou em Ótica? Ótica Miguel Produtos de qualidade e promoção de verdade Ótica Miguel A mais moderna do Brasil Seu problema é a vista? Nossos óculos são a prazo Ótica Miguel Aranangua Rádio Aranangua 95.5 As lojas Ramage estão repletas de novidades em confecção, calçado e enxoval para o inverno 2024 Vem conferir e tem mais Lençol casal avulso 100% algodão só R$ 39,90 Toalha de louça felpuda apenas R$ 6,90 Tudo em até 10 vezes no crediário ou 12 vezes no cartão de crédito Nos acompanhe em nossas redes sociais Arroba Lojas Ramage Lojas Ramage Uma loja feita pra você Em Ararangua e Balneária Rui do Silva Rádio Ararangua 75 anos Sintonia de verdade A notícia no ponto Dia a dia 9 horas e 12 minutos 9 e 12 Vamos em frente Nas informações e discussões do dia a dia 25 graus agora a temperatura Olha amanhã possivelmente aqui no programa O Alceu Valença vai conversar com a gente, viu? É, ele vai dormir aqui em Ararangua Enfim, ele tá articulando isso daí, né? O Alceu Valença pode conversar com a gente amanhã aqui no programa Não vai ser feito daqui do estúdio Vai ser apresentado ao vivo lá da Arena Enfim, do estande da Prefeitura Lá na festa de aniversário da cidade de Ararangua Então, estamos agendando isso aí O Alceu Valença Não sei se ele vai dormir até mais tarde Não sei como é que vai ser Artista é assim, né? Acorda depois do meio-dia, geralmente, né? Ainda mais que vai fazer um show à noite Mas, enfim, estamos tentando aí agendar isso, tá? Maria Bueno, bom dia, primo Maria Bueno lá em Rio Grande, Rio Grande do Sul Na esposa do meu primo, o Enoque Tá sempre nos acompanhando aqui Valtimeira, deixa uma mensagem aqui Obrigado pelo carinho, né? Sempre conosco aqui também Vamos lá, vamos em frente Ontem foi sessão na Câmara de Vereadores de Ararangua E quarta-feira já não tem, né? Porque é feriado municipal Então, já não teremos a sessão da quarta-feira Mas teremos aí a próxima sessão da Câmara de Ararangua E a sessão de ontem, né? E agora a quarta já é feriado Então não teremos, teremos só na próxima segunda-feira E ontem nós tivemos vários projetos do Executivo Sendo votados e aprovados pelos senhores vereadores Por exemplo, o substitutivo Porque alguns projetos deram entrada na Câmara de Ararangua Mas os vereadores analisaram E tinha alguns erros, né? Às vezes de redação, enfim, algumas coisas E eles foram levados de volta para o Executivo E voltaram em forma de substitutivo ao projeto Então, é o caso do substitutivo ao projeto 020-2024 Projeto de Lei Complementar 008-2024 Que dispõe sobre a revisão de zoneamento, uso e ocupação do solo No município de Ararangua e das outras providências Esse aí teve uma emenda modificativa de autoria do vereador Paulinho E do vereador Márcio Scarsanella Que alterou o anexo 3 do substitutivo nº 020-2024 Ao projeto de lei complementar 008-2024 Sobre a tabela dos condicionantes urbanos municipais Projeto de lei do zoneamento e ocupação do solo O vereador Paulinho explicou o porquê dessa emenda E agradeceu, inclusive, a aprovação dela A minha fala nessa noite É para agradecer os vereadores Nessa emenda de minha autoria E da autoria da presidência dessa casa É uma emenda onde autoriza o plano diretor, né? Em relação às edificações Onde vai poder aumentar em dois andares Por prédios construídos, né? Em alguns loteamentos Onde era para 6 foi para 8 Onde era de 10 foi para 12 E sucessivamente Isso valoriza E muito Quem tem seus terrenos, né? Porque pode ter uma edificação mais alta no seu terreno Então, agora Vamos trabalhar, presidente Junto ao prefeito, né? Para que ele sancione Essa emenda que vai ser muito importante Para a economia de nossa cidade Agradeço aos vereadores pela aprovação E também o substitutivo Ao projeto 0022-2024 Ao projeto de lei complementar 002 Que dispõe sobre a revisão do Código de Obras De Aranaguá e de outras providências E, enfim Foram projetos que foram aprovados ontem Na sessão da Câmara de Aranaguá Que vieram do Executivo Também nós tivemos ontem Do Poder Executivo O que dispõe Sobre revisão Do parcelamento do solo Do município de Aranaguá E de outras providências Projeto de lei complementar Do Executivo Que institui a contribuição de melhoria Para calçamento De mais duas ruas Três ruas Na cidade de Aranaguá E ainda Projeto de lei ordinária Do Poder Executivo Que autoriza a reposição salarial Dos servidores municipais Da outras providências E projeto de lei ordinária Da mesa diretora Que autoriza a reposição salarial Revisão geral anual Dos servidores E dos vereadores Do Poder Legislativo De Aranaguá E da outras providências Também O projeto de decreto Legislativo 003-2024 Da Comissão de Finanças Contas Do Prefeito César Dutano Vieram no Tribunal de Contas Do Estado Comparecer pela aprovação E também Foi ao plenário Com a aprovação Da Comissão de Finanças Contas e Orçamentos Da própria Câmara E a partir daí Ela foi votada E aprovada Por unanimidade Uma moção De autoria Do vereador Samuel Duarte Nunes O SAMUCA Também foi aprovada Na noite de ontem Ele pede Pedir a aprovação Da moção de apelo Ao governador Jorginho Melo Ao presidente Da Assembleia Legislativa Mauro de Nadal Pedindo aos demais Deputados estaduais A convocação Dos aprovados Nos concursos Da Polícia Militar Em Santa Catarina O vereador Disse que Participou Daquela audiência Que realizaram Os empresários Do transporte De cargas Aqui de Aranaguá Preocupados Com a questão De furtos E roubos Enfim E que Um dos problemas Apontados Foi a falta De efetivo E o vereador Fundamentou aí O seu pedido Senhor presidente A gente Tem acompanhado Com preocupação O aumento Da criminalidade E eu diria Que não só Na nossa cidade Todo o Brasil Isso ocorre A segurança pública Na semana passada Na região que eu moro Bairro Sanga da Areia Foi tema De uma reunião De empresários O vereador Paulinho O vereador Nelson Estavam presentes Junto comigo lá E a gente Viu a preocupação Não só Daquele setor Mas também Das outras pessoas Que tem Diariamente Convivido Com medo Com a insegurança De terem Seus bens E suas vidas Colocadas em risco Por conta Por conta da criminalidade Pois bem O governo Fez um concurso Para a PM E existem 874 Aprovados Aptos A assumirem As suas funções Na polícia Militar Do estado Desses 874 26 Desses aprovados São de Araranguá Um de Arroio Silva E na MESC Deve ter Vários outros A gente Salienta E aprova Essa moção Solicitando Ao governador Que Uma das Grandes Ferramentas Para acabar Com a criminalidade Os próprios Policiais Agentes de Segurança Concordam Que é o aumento Do efetivo Hoje Por exemplo A nossa cidade Vive Muito aquém Do efetivo Que precisaria Para manter Uma cidade Segura Uma cidade Tranquila E o governador Tem em suas mãos 874 Soldados Aptos A defender Os interesses E fazerem A segurança Dos catarinenses Então Na noite de hoje A gente Aprova Essa moção De apelo Deixo o convite Aos demais Vereadores Para que Se quiserem Assinar junto Comigo Sintam-se à vontade Me sentirei honrado E nossa moção Ganhará mais forças O vereador Paulinho Fez Dizem que também Assinaria junto Essa moção Foi favorável Mas também Estesceu críticas A Polícia Rodoviária Federal E a sua atuação Nesse trecho aqui Do antigo leito Da BR-101 E a Polícia Rodoviária Hoje mesmo Hoje Agora à tarde Às 17 horas Ele estava com a viatura Estacionado no pátio Da pizzaria Peroli Fica no segundo piso Embaixo são salas alugadas Quem é que vai parar Para comer um pastel Ou comprar lá Alguma coisa Se a Polícia Rodoviária Está estacionada ali Ainda fazem Os caminhões E os carros Estacionar em cima Da calçada Porque não Não foi feito para isso Eles estão ali A tarde toda Quando eles não estão ali Eles estão aqui Na frente da Fubra Mas foram convidados Segundo eu soube E eles disseram Que não podiam ir Na reunião Sobre segurança Então A Polícia Rodoviária Federal Ela tem que vir E ela é responsável Pela jurisdição dela A fiscalização Porque a gente sabe Que ali é o corredor Onde passa Passa o alto Passa o baixo Passa o pobre Passa o rico E também passa o honesto E também passa o desonesto ali O vereador Jair Anastácio Falou que Essa era uma necessidade Também se dispôs A assinar a moção Do vereador Samuca E disse que participa Das reuniões Do Conselho Municipal De Segurança E que no Conselho Também foi identificada Essa falta de efetivo Até porque eu tenho Participado ativamente Das reuniões Do Fórum de Segurança De Araranguá E uma das coisas Que a gente tem Discutido É exatamente O combate Ao tráfico De drogas Que hoje O tráfico E o uso Que hoje É o grande Motivador De tantos Assaltos Que a gente vê Na cidade Furtos E Pessoas Geralmente Nas ruas Atrapalhando A convivência social E a gente sabe Que é por conta Da questão Das drogas E uma das coisas Que a gente identificou Nessas reuniões É exatamente O pouco efetivo Que tem Tanto em Araranguá Quanto na nossa região E se tem um concurso público Que ainda está Na ativa Tem validade Nós temos que Pressionar Assim Os nossos representantes Pressionar O governador do estado Para que faça a chamada Porque a segurança É obrigação É dever do estado E nós que estamos Aqui na ponta Nós temos que cumprir Com o nosso papel Que é pressionar Para que este serviço Seja prestado A população O vereador Neno Fontoura Lembrou que desde 2003 O nosso efetivo Da Polícia Militar Está sem reposição E falou também Da arrecadação Do governo de Santa Catarina Do dinheiro que sobra Nas contas do governo E de 2003 para cá O nosso comando Aqui da Polícia Militar Já baixou 49 policiais E não foi Não foi feito reposição Então há dois anos atrás Hoje já Esse número deve ser maior Então certamente Quero te parabenizar Assino com vossa excelência Sim E não é por falta De dinheiro Porque o nosso governador O estado Está com mais de 11 bilhões Em caixa E não tem pago As contas do município Dos municípios E o tribunal de contas Numa consulta Deu um parecer Que tudo aquilo Que tinha sido Feito no governo Anterior Que estava empenhado Teria que pagar Araranguá tem Quase 19 milhões Criciúma tem Mais de 80 milhões E o nosso governador Ainda não pagou E já se vão 15 meses de governo O governador Nelson Soares Concordou com a moção Disse que também Se daria E falou em Que nós precisamos A cidade Precisa exigir Mais efetivo E ainda falou Da ajuda Do prefeito César Em ajuda Disposto a ajudar Esses empresários Do setor Do transporte de cargas Do baixo efetivo Com que eles trabalham E que há uma dificuldade De se colocar Fixo Alguma viatura Ou militares lá Mas que o prefeito Se colocou à disposição Para fazer a doação Tanto de um terreno Do município Que possui ali Alguns já Mas para ajudar Na construção Desse local Como também Fazer a doação De uma viatura Para ficar Exclusivamente Naquela região Então o que a gente Precisa realmente É de efetivo Material humano Para colocar lá A vereadora Lena Perico Falou também Sobre a falta De efetivo E sugeriu Que o dinheiro Que a Câmara Devolve ao município No final do ano Pudesse ser usado Para a compra De novas viaturas Porque ela entende Que essa política Da Polícia Militar De não ter mais postos fixos Faz com que as viaturas Sejam esses postos Dizer que os aprovados Podem chegar e dizer assim O nosso governo do estado Já que ele gosta Tanto de economizar Que ele caixa Se não tem A sigla na frente Não chega dinheiro No município Mas Nós estamos Num período eleitoral Mas é um período Eleitoral Municipal Não tem nada A ver com o estado Ele é capaz Do jeito que é ligeiro Até de dizer Que está num período eleitoral Mas Quanto o Nelson Falou ali Em relação A posto policial A própria polícia militar Não faz mais Posto policial Por isso Da importância De nós Enquanto legisladores Sempre pedirmos Quando devolvermos O dinheiro Para a prefeitura Que se cumprem As viaturas Porque as viaturas Hoje Elas são O posto policial Então A importância Dessas pessoas Que estão aqui Com a gente Que lutaram Passaram num concurso Precisam fazer a escola E quantos A gente está precisando A demanda É muito grande E o efetivo É muito pequeno Outra moção Que foi discutida Na noite de ontem Foi do vereador Diego Pires Pediu a aprovação De uma moção De apelo Considerando a importância Do santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens Em Araranguá Ser um marco histórico Que preserva a memória E identidade do povo Araranguáense Ele mesmo Falou sobre esta moção Moção de apelo Considerando a importância Do santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens Em Araranguá Ser um marco histórico E cultural Que preserva a memória E identidade do povo Araranguáense Nos seguintes termos A proposta de reforma Ameaça alterar Significamente Sua arquitetura original O que pode resultar Na perda Inreparável Desse patrimônio A fé em Nossa Senhora Mãe dos Homens Faz parte da história De Araranguáense A sua fundação E a atual construção Está edificada Desde 1957 Esse patrimônio Ao longo dos anos Tem sido um símbolo De fé E união Para a comunidade local Sua arquitetura única Reflete muitas Das nossas construções Históricas Já demolidas Além disso Preservar monumentos Históricos Não é apenas Uma questão estética Ou sentimental Também tem Um valor econômico Cidade com patrimônios Culturais bem preservados Tende a atrair Mais turistas Gerando renda local Bem O vereador Jorginho Foi o único vereador Que se manifestou Em relação ao voto Ele abriu o voto Contrário E pediu a bancada Do seu partido PSD Que votasse contra a moção Quero encaminhar o meu voto Negativo Essa moção de apelo Me sinto A vontade De explicar o motivo Para a vossa excelência Porque a gente legisla Há praticamente sete anos Nessa casa legislativa Também gostaria de pedir A bancada do PSD A que eu faço parte Também voto ao contrário Acho muito importante O debate Amplo Nesta casa Em assuntos Que são discutidos Nessa casa legislativa Ou no passo municipal Onde compreende A nossa A nossa Legislatura Acho que um debate Importantíssimo Que a igreja católica Terei que abrir Com seus fiéis Na minha opinião Essa casa É uma casa Laica Ela tem que ouvir Todo mundo Só que este debate Na minha humilde opinião Não faz parte Do debate interno Desta casa O vereador Jorginho Foi seguido Por outros vereadores E a moção De autoria Do vereador Diego Pires Foi rejeitada Com os votos Contrários Do vereadores Dirã Douglas, Lena Neno, Paulinho Tubinho E o vereador Tico Então votaram Contra esta moção Que acabou sendo Reprovada Depois os vereadores Discutiram e aprovaram Várias indicações Vereador Zico Pediu pavimentação Com lajotas E implantação De rede pluvial Na rua Rio Branco No bairro Lagoão Vereador Diego Pires Pediu limpeza De bocas de lobo Lixo Rossagem Revitalização De lajotas Noteamento Realeza Localizado no bairro Sanga da Toca Primeira Lena Périco Pediu instalação De iluminação pública Com lâmpadas de LED Em toda a extensão Da rua Amaro José Pereira Vereador Samuel Duarte Nunes O Samuca Pediu construção De uma creche municipal No bairro Sanga da Areia Vereador Luiz da Farmácia Pediu continuação Da pavimentação asfalto Na rua Jovelino Costa No trecho faltante No bairro de Vineia Vereador Jair Anastácio Pediu a realização De um estudo Para implementação De um segundo CRAS No município Douglas Michels Pediu a reforma Da unidade básica De saúde Da comunidade De Sanga do Marco Vereador Evandro Da Silva Santana Pediu a realização De estudo Para elaboração De projeto Do Parque do Engenho Na área Ao lado do Parque Belinzone Na rua Expedicionário Iracino Quina Bairro do Sanguinha O local poderia ser dotado De uma roda Movimentada pela força Da água Bancos Deques Pergolados Iluminação em LED Sanitários E painéis Com fotos Resgatando capítulos Da história Do empreendimento Vereador Márcio Escarçanella Pediu a abertura De A abertura Patrulhamento E colocação De material Britado Na rua Emília Jorgina Da Silva No bairro Jardim Sibeli Vereador José Carlos da Rosa Menino Fontura Pediu revestimento Com asfalto Ou calçamento Na rua Das Camélias No trecho Ainda não pavimentado No bairro Jardim das Avenidas Vereador Tico Pediu a revitalização Da rua Gersino Pasquale No centro Do nosso município Nelson Soares Pediu calçamento Com lajotas Rede Pluvial Na rua Manuel Silveira De Bittencourt No bairro Santa Catarina E por fim O vereador Paulinho Pediu pavimentação Com lajotas E implantação De rede pluvial Na rua Jorge José Tavares Em toda a sua extensão No bairro Polícia Rodoviária É um resumo Do que aconteceu Na sessão de ontem Na Câmara de Vereadores De Araranguá Que volta a se reunir Na próxima segunda-feira Porque amanhã É feriado municipal Nove horas e trinta e dois minutos Nove e trinta e dois Bom dia para a Nilva da Silva Bom dia Saulo Bom dia aos companheiros ouvintes Um grande abraço Diego Pires está certíssimo É a opinião da Nilva aqui Não foi a opinião dos vereadores Que ontem reprovaram esta moção Em intervalo Depois do intervalo Tem informação de polícia Com Jair Silva E tem a transição para o Estúdio 95 Voltaremos em seguida Rádio Araranguá 95.5 Dia a dia Patrocínio Loja Ramage Lojas Adelino Estofados Santa Helena Unimed Abimar Supermercados De Maza Volkswagen APV Raibel Faça já sua matrícula Chame no WhatsApp 999-150-433 Graduação Multionesc Cada dia Uma nova experiência Comercial Calece Casa e Construção Sicred Funerária Santa Terezinha Oral Sim Construtora Lox E Seven Internet que funciona Nissan Kicks Active 2024 A partir de 107.990 E taxa de 0,49 Identifica Y270 Rádio Araranguá FM 95.5 75 anos Sintonia de verdade Venda direta É na VIP Car Nissan Descontos de até 22% Na compra da nova Nissan Frontier Nova Nissan Frontier Ataque Por apenas 209.990 reais Se você é PCD ou taxista Conte com isenção de ICMS IPI e descontos exclusivos Novo Nissan Kicks Active 2024 A partir de 85.790 Com Protect e RCI Ganhe mais 2% de desconto extra A paz no trânsito Começa com você O maior clube De benefícios Do sul de Santa Catarina Litoral Norte Gaúcho APV Clube Vem proteção Vem colar Tem mais descontos É APV Clube Os melhores benefícios São com APV Clube Vem com a gente E vem pro APV Clube APV Clube Garantir a sua tranquilidade É o nosso caminho Ligue 0800-344-0344 Ou acesse APVClube.com.br APV Clube Olá queridos amigos Aqui quem fala é o Dr. Gustavo Vizinone Diretor Clínico da Oral-Sim Implantes Aqui da Araranguá Hoje eu vim aqui falar com aquelas pessoas Que ainda usam dentadura Que ainda usam ponte móvel Pessoas que já perderam muitos dentes Ou até mesmo todos os dentes Hoje nós da Oral-Sim Temos um sistema de implante dentário Voltado especialmente para essas pessoas Que perderam todos os dentes Principalmente as pessoas que usam Uma prótese total Ou a famosa dentadura Então através de um tratamento com implantes De um sistema muito simples Porém fantástico Temos a possibilidade de instalar uma prótese De maneira fixa e altamente estética As pessoas podem voltar a se alimentar melhor E inclusive voltam a escovar os seus dentes Com a prótese fixa na boca Algo realmente maravilhoso Realmente fantástico Para aquela pessoa que perdeu todos os dentes Então se você ainda sofre Com o uso de uma dentadura ou ponte móvel Ligue agora mesmo 3198-1299 E agende já a sua avaliação 3198-1299 Um grande abraço E eu espero por você Oralcinha Sua referência em implantes dentais Rádio Araranguá Tudo que procura vai encontrar No e-commerce da Adelino Pode apostar O que eu quero O que eu preciso Na palma da mão Com a Adelino Online Digital Segurança e com pouco Sem sair do quintal Online Vem na meca Facilidade preço baixo Sem sair do lugar Vem para as lojas Adelino .com.br Santa Terezinha Plano de Assistência Familiar O respeito humano Que sua família merece Convênios com laboratórios Dentistas Médicos Seguro de vida Materiais convalescentes Auxílio funeral Com assistência 24 horas Agora também com crematório próprio Com procedimento muito mais seguro Prático, econômico E que não agride o meio ambiente Planos a partir de 47,40 mensais Santa Terezinha Plano de Assistência Familiar Em Araranguá Avenida 7 de Setembro Centro Filiais em Balneária Rui do Silva Erbo Jacinto Machado Maracajá Medeiro Morro Grande Sombrio Timbé do Sul Iturgo A Carlesse Casa e Construção Oferece as melhores tintas Para você renovar E dar mais vida ao seu lar Ou sua empresa De 1 a 30 de abril Estamos com a campanha Colorindo com a Carlesse São mais de 2 mil cores Para renovar seus ambientes O pagamento é em até 10 vezes sem juros Isso mesmo 10 vezes sem juros Tudo o que você merece Tem na Carlesse Casa e Construção Siga a arroba comercial Carlesse Venha para a Dimasa Volkswagen E confira nossas grandes promoções Polo Highline Valorização do seu usado De até 9 mil reais E parcelamento em até 60 vezes Amarok com desconto de 64 mil reais Condição especial para CNPJ e produtor rural Polo Trek 5 mil reais de desconto Entrada e parcelamento em até 60 vezes Nova Saveiro Com desconto de até 16% Saindo por apenas 82 mil 883 reais Condição especial para CNPJ e produtor rural Nivos Com bônus de até 11 mil reais E taxa zero Venha para a Dimasa Volkswagen Araranguá Avenida 7 de setembro Número 900 No centro de Araranguá Paz no trânsito Começa por você Rádio Araranguá 75 anos Mais compras Mais economia Venha conferir os preços imbatíveis do Combo Atacadista Ofertas válidas para esta terça da carne Fraldinha Masterboy Pedaço Quilo 25,90 Capa do colchão mole bovino Pedaço Quilo 24,90 Filé de coxa e sobrecoxa de frango Nath 1,12,98 Coxa e sobrecoxa com porção dorsal Canção Quilo 5,98 Linguiça de frango Copacol congelada 800 gramas 10,98 Aceitamos diversos cartões Combo Atacadista Mais compras Mais economia Atenção Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha Agora com um novo conceito de autoelétrica Higienização e manutenção em ar condicionado Linhas leves, pesadas e máquinas agrícolas Injeção eletrônica Limpeza de bicos Troca de cabos e velas Elétrica em geral Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha A mais completa da região Somente na Governador Jorge Lacerda Próxima à Antiga Unisul Em frente a Esquimó Araranguá Pone Watts 3522 1332 Quer fazer seus óculos e ainda concorrer a vários prêmios? Um milhão em prêmios É só no Mercadão dos Óculos A cada 200 reais em compras Você ganha um número da sorte para concorrer São iPhones, Playstations e muito mais E não para por aí Você concorre ainda a uma viagem para Paris E um carro zero quilômetro Além de prêmios na hora Você não pode perder Promoção assim é só no Mercadão dos Óculos Ninguém vende mais barato No centro de Araranguá Na Praça Ercino Luz Ao lado do cartório Vem aí A sétima Agrimeleiro Uma mega estrutura montada com exposições Vila Gastronômica Desfile de Máquinas Shows regionais e nacionais Show com Amado Batista Garotos de Ouro Das Aranha Altair e Alexandre Augusto e Rafael Entre outros Dos dias 16 a 19 de maio Venha fazer parte dessa história Meleiro te espera Nesta sexta 5 de abril A bola volta a rolar aqui na Rádio Araranguá Vai começar o Campeonato Municipal de Futebol de Campo em Maracajá Taça Adão Inácio Luiz E a equipe de esportes da 95.5 conta tudo pra você É o primeiro confronto O atual campeão atlético Maracajá Enfrenta o Real Maracá No grande jogo de abertura da competição É sexta dia 5 a partir das 19 horas Direto do Complexo Esportivo Antônio da Rocha em Maracajá Narração Jairo Silva Comentários Raimundo Darouti Reportagens de Jair Inácio Realização Departamento de Esportes do Município Apoio à Administração Municipal de Maracajá Você está ouvindo Rádio Araranguá Superofertas Abimar Terça Hortifruti Ovos Vermelhos Helena Bandeja com 30 18,77 cada Cebola ou batata empacotada 4,87 o quilo Aranjapera 3,77 o quilo Aproveite também Café Pilão 500 gramas 3 unidades ou mais 12,98 cada Abimar Supermercados 44 anos com você Abimar Supermercado As lojas Amargi estão repletas de novidades em confecção Calçado e enxoval para o inverno 2024 Vem conferir E tem mais Lençol casal avulso 100% algodão Só 39,90 Toalha de louça felpuda Apenas 6,90 Tudo em até 10 vezes no crediário Ou 12 vezes no cartão de crédito Nos acompanhe em nossas redes sociais Arroba Lojas Ramage Lojas Ramage Uma loja feita para você Em Araranguá e Balneária Ruido Silva Rádio Araranguá 75 anos Sintonia de verdade Polícia Oferecimento Vigilância radar Pontão das fábricas Ecoentulhos Limpeza já Fone 99608 mil Castanhetes Supermercados E Mundo Limar 942 Informação de Polícia Jair o Silva Olha pois não só O galpão é destruído por incêndio No interior aqui de Araranguá O Corpo de Bombeiros Atendeu a ocorrência de incêndio Na noite de ontem Segunda-feira Na localidade de Campinho Interior aqui da cidade Uma guarnição dos bombeiros Foi acionada por volta de 23 horas E 20 minutos Para combater o incêndio Há um galpão Nos fundos de um terreno Naquela comunidade Quando os combatentes Chegaram no local da ocorrência O fogo já se encontrava Em desenvolvimento completo Os bombeiros montaram Uma linha então De ataque ao fogo Com duas mangueiras Para combater o incêndio A causa desse incêndio Não foi mencionada Durante cerca de uma hora e meia De trabalho E utilizando cerca de Quatro mil litros de água O fogo foi controlado Após a conclusão da operação A guarnição retornou ao quartel Segundo os bombeiros No momento do combate ao fogo E após a finalização Ninguém apareceu no local Rádio Araranguá As empresas Radar Tem o serviço certo Para cada necessidade Da sua empresa Ou patrimônio Confira Vigilância humana E eletrônica Vinte e quatro horas Gestão de controle De acesso Sistema de monitoramento Por câmeras Limpeza e conservação Jardinagem Recepcionista Mão de obra especializada Serviços terceirizados Tem a marca Radar Criciúma e Araranguá Quarenta e oito Três quatro meia um Meia três meia três Vigilanciaradar.com.br Para um dia a dia Mais gostoso Mais saudável Saboroso Não perca o dia Dê Descontaço Castanhete É neste sábado Dia seis de abril Confira algumas ofertas Para esta terça-feira Dorte Frutti no Castanhete Banana caturra Bife Dois e cinquenta e nove O quilo Cebola empacotada Quatro e sessenta e nove O quilo Batata inglesa Agranel Quatro e setenta e nove Maçã empacotada Cinco e noventa e nove Produtos para cama, mesa e banho Com uma variedade incrível E preços especiais Você encontra no pontão Das fábricas de Araranguá Confira Edredom casal Cinquenta e nove Noventa e nove Jogo de tapete de banheiro Quinze reais Toalha de banho Dezenove Noventa e nove Kit cobre leito solteiro Cinquenta e nove Noventa e nove Tapete para sala Um e quarenta por dois metros Noventa e nove Noventa e nove Pontão das fábricas de Araranguá Onde você encontra Preço de atacado No varejo A preservação do meio ambiente É uma responsabilidade De todos Ecoentúlios Chame agora no Fones app Nove nove Seiscentos Oito mil Especializada no Descarte correto De resíduos sólidos Contribuindo para termos Uma cidade limpa E organizada Ecoentúlios É a solução Fones app Nove nove Seiscentos Oito mil Dê a destinação Correta para sobras Das suas obras E limpezas em geral Com responsabilidade Ambiental Chame agora Nove nove Seiscentos Oito mil Ecoentúlios Rádio Araranguá Noventa e cinco Ponto cinco Venha conhecer a mais nova loja especializada em moda feminina Atende mulheres do P ao Plus Size e coloração pessoal Onde você descobre as suas melhores cores A loja estará recheada com uma coleção especial de verão Loja Mundo Lila Na rua Pedro João Pereira Mil cento e três Mato Alto Em Araranguá Em frente a Roda Livre Bicicletas Loja Mundo Lila Espera por você Venha fazer parte desse novo capítulo da nossa história De volta com Dia a dia Nove horas e quarenta e cinco minutos Bom dia, seu Lucas Casagrande Bom dia, bom dia, Saulo Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá O que temos pra hoje no estúdio? No programa de hoje eu converso com o Luiz Vicente Costa Ele é da Amaesc E hoje é o dia mundial de conscientização do autismo Então a gente vai tratar aí desse assunto Falar um pouquinho sobre o trabalho da Amaesc Aqui no extremo sul catarinense Também converso com o Guilherme Augusto Tomás e Rocha Tatinha lá de Maracajá A gente vai falar sobre mais uma edição da Feijoada da APAI Ok, o Lucas assume a partir de agora Volta às dezoito e trinta na conversa do dia Bom trabalho Dando sequência a nossa programação Nós vamos agora ao Notícia da Hora com o Diego Macan Qual será o seu destaque, Diego? Bom dia Bom dia, Lucas Falando sobre o autismo Ama realiza tradicional Carreata Azul Notícia da Hora Oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Rodrigues Ótica Ejoalheria Mercosul Toyota Bistrô do Morro dos Conventos Plano de Saúde São José Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos E Exotic Center O Dia Mundial da Conscientização do Autismo Lembrado nesta terça-feira, dia 2 Será tema de mais uma edição do Carreata Azul O evento, promovido pela Associação de Pais e Amigos de Autistas da região carbonífera Amarec Será realizado a partir das 13 horas e 30 minutos Com saída do bairro Vila Zuleima Onde fica a sede O trajeto passará pelas ruas Sebastião Toledo dos Santos Álvaro Catão Araranguá E Avenida Centenário Terminando no campus da Unesc A carreata será feita silenciosamente E tem como objetivo Alertar sobre o valor da conscientização do autismo O evento contará com o apoio dos órgãos públicos Como o Corpo de Bombeiros Polícia Militar E o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência O SAMU Eu sou o Diego Macan E esse foi o Notícia da Hora Ufa! O seu dia está sendo muito agitado As semanas estão passando cada vez mais rápido, não é mesmo? Para que você consiga cuidar de si mesmo E desempenhar o máximo do seu potencial É preciso duas coisas Autocuidado e responsabilidade Cuidar de você em primeiro lugar Não é desperdício É investimento Comece o seu cuidado colocando seus exames em dia com a gente Venha para o único laboratório do extremo sul catarinense Com certificação e acreditação de qualidade São 14 unidades disponíveis para atender você e toda a sua família Laboratório Bioanálises Excelência em análises clínicas Tem tudo mesmo aí, amigo? É esse senhor Rompedor, andame, betoneira? Tem esse senhor E compressão?